Sejam bem-vindos ao nosso podcast inaugural aqui da Octo. A gente trouxe dois convidados muito especiais que tiveram uma participação muito ativa na nossa atualização de marca. Léo Tavares, Ariel Santos. Léo foi o designer do nosso rebrand, né? E o Ariel entrou no projeto na parte de... Motion Graphics. Motion Graphics, apresentação, né? Mostrando a nova identidade. Então a gente hoje traz essa galera aqui pra trocar um pouco de bate-papo sobre posicionamento, sobre estratégia, sobre dúvidas que as pessoas têm, sobre ficar em Belém, se mudar pra São Paulo, pra Rio de Janeiro, pra qualquer outro lugar, algum polo que seja mais forte, como é que funciona essa estética de trabalho pra outros lugares, pra outras localidades, né? E o que cada um fez que fez eles se diferenciarem pra trazer um up, né? Às vezes uma virada de chave que cada um teve na sua carreira. E a gente vai trocar essa ideia aqui. E eu espero que vocês gostem. E vamos lá. Bom, primeiramente, então, vou me apresentar. Olá, eu sou o Fábio Gemar, que sou o diretor da Octo, junto com o meu sócio Pedro, que a gente comanda essa parada aqui maluca. E a gente tenta colocar ideias diferentes no mercado paraense, através do audiovisual, através de novas ideias. E um pouco do que a gente está fazendo aqui é justamente trazendo isso, né? Trazendo inovação, trazendo um espaço diferenciado, trazendo possibilidades diferentes de criação de conteúdo para que a gente consiga chegar no nível nacional. E essas discussões também são importantes, né? Tanto para a gente ir no mercado, quanto para o cliente enxergar o que a gente tem para oferecer aqui no Pará, no Norte, de uma maneira geral, né? Então, a gente preparou um videozinho aqui que mostra resumidamente o que a gente fez, o que a gente passou por esses tempos agora para apresentar para vocês. E fiquem com o vídeo. Esse é um momento de mudança muito importante para nós. É um momento em que nós buscamos traduzir na marca a solidez e modernidade que nós buscamos em todos os trabalhos no audiovisual que nós produzimos. E tudo que a gente tem feito é para conseguir traduzir isso em resultado. É um momento em que a gente amplia nossos serviços, a gente começa a oferecer espaço de co-working, espaço para gravação de podcast, um estúdio com fundo infinito, iluminação suspensa, um novo site. A gente começa a trabalhar cada vez mais forte o aluguel de equipamentos, tudo que a gente tem hoje aqui, ele pode ser locado. A gente sentiu a necessidade de ter uma nova marca. Eu percebia que existia realmente um gap, um buraco ali na comunicação. Existia uma qualidade técnica absurda, eu me surpreendi muito com isso, mas que eu não enxergava isso na marca, na maneira como eles se apresentavam. O rebrand na nossa marca representa todo o amadurecimento que nós tivemos durante os anos de atuação no mercado audiovisual paraense. Foi uma mudança completa na identidade visual da empresa, da forma que a gente se posiciona. O Léo acertou em cheio e realmente abraçou a ideia. Eu tenho certeza que essa nova marca representa o momento que vivemos e que ela é um marco temporal importante para a evolução da empresa. Então hoje a gente apresenta para vocês a nova Octa. E aí está! É, né, amigo? É, moleque, ó. Ó, valeu, valeu. Sensacional. Esse é bacana porque é um trabalho de todo mundo que está aqui, né? Pior é, cara. Todo mundo que está aqui participou desse trampo e, tipo assim, a gente, tipo, tem muita expectativa, né, com esse projeto. A gente começou a fazer essa obra tem... Faz tempo já, né? Faz tempo. Não, acho. Não, não, a gente começou em... Parece um ano, mas foi, tipo, três meses. Fevereiro, parceiro. A gente começou em fevereiro e aí foi se estendendo. Era para a gente... A gente achou que ia inaugurar em março, né? Ledo engano. Não, foi mais de um ano que o projeto começou, né? Tipo, brand... É, que a gente começou a trocar ideia. Foi no final do ano, né? Foi no ano passado. Que a gente começou a falar, pô, vamos fazer. Então é bacana a gente ver, né, o tempo que tem de maturação para a gente chegar num resultado que nem esse. Não, e se deixar, vocês estão mexendo nesse vídeo até hoje. Entendeu? Verdade. Até agora está fazendo melhoria, está mexendo alguma coisa que não sai. É porque é uma parada que a gente vem buscando, né? Assim, o controle de qualidade, vamos dizer assim, para todos os nossos vídeos. Não só esse que apresenta um novo momento da Octo, mas como os jobs, principalmente os jobs dos clientes, né? Que fazem com que eles voltem, ou fazem com que eles... Com que novos clientes cheguem. Enfim, é uma parada que, na virada... Porque nós viemos de um outro momento também, onde nós tínhamos outro sócio, a empresa era outro nome, e aí, quando nós decidimos assumir Octo, como... A gente decidiu também uma mudança de mentalidade, né? De mentalidade e de objetivos também. A gente decidiu traçar uns objetivos maiores, né? Até que eu falava para o Fábio, porra, a gente está viajando, né? Eu percebi também, quando chegou o material para mim fazer a animação lá, todo o posicionamento diferente, né? Que o Léo trouxe na identidade dele, que é uma coisa totalmente... Cara, é padrão nacional, assim. Não tem... É da Amazônia para o Brasil, para o mundo, essa parada. É um posicionamento de marca, de comunicação, que ele é muito... É rico, entendeu? Tanto a parte estética da filmagem de vocês, que ela já tem uma textura, ela já tem um acabamento muito bom, mas eu achei legal que o Léo conseguiu trazer essa questão da... Tipo assim, ele pegou a qualidade de vocês, e tipo assim, está aqui, colocou tudo na identidade, tudo na marca. Conseguiu traduzir, né? Exatamente, ficou um pacote totalmente bem fechado. Sim, conseguiu traduzir, né? Acho que esse é mais complexo, né? De a gente fazer um redesign. Porque às vezes a pessoa vê esteticamente e pensa, pô, talvez não seja tão difícil fazer a execução disso, né? Mas o que é complexo é você traduzir a essência do que tem aqui, sabe? Tipo essa conexão de estar no ambiente, de sentir a vibe que o ambiente tem, entender a maneira como a empresa trabalha, como vocês atuam, e transmitir essa mesma ideia para as pessoas. Porque muitas vezes, cara, tipo assim, você tem uma empresa top, você tem um sonho que você quer construir uma missão, que está muito bem desenhada, mas isso fica para ti. As pessoas não conseguem enxergar esse sonho, esse potencial, essa visão. Então, tipo assim, quando a gente fala de marca, é isso que a gente tem que transmitir. Não é o visual em si, o visual é tipo só a roupa que eu me visto. Até uma analogia que eu estava falando com o Ariane agora. Cara, imagina que você vai palestrar num evento, sei lá, num Hotmart, sabe? Um Fire. Palco enorme, estrutura do caramba. Mas tu chega lá de Kenner, de camisa Nike Total 90. A tua credibilidade vai lá para baixo. Tu pode mudar a vida das pessoas com a tua palestra. Mas as pessoas já vão ter uma visão prévia e não vão querer te ouvir. Por mais que tu tenha conteúdo, por mais que tu tenha, por 10 anos, 15 anos de mercado, né? É a questão do posicionamento. Tem muita gente que tem uma baita estrutura, como vocês têm uma estrutura impressionante aqui, só que a pessoa não sabe, na hora da venda dela para o público, no Instagram, ela não sabe se posicionar para mostrar a qualidade da estrutura. A pessoa tira duas fotinhas aqui, meio torta, posta lá, tipo assim, aluga aqui meu estúdio, tá ligado? Tipo assim, mano, tu tem uma estrutura, tu tem que valorizar aquela estrutura nas tuas redes sociais, tu tem que fazer o melhor possível. Porque é o teu negócio, é a tua empresa. Então, tipo, não adianta tu ter uma mega estrutura e na fachada tem uma logo lá com bevel, todo estranho, tá ligado? Aquelas do canva, assim, tá ligado? É, tipo, a pessoa vai olhar já, aquela estética da fachada já não... Às vezes por dentro é muito bonito, mas tu vê por fora, não tem aquele acabamento da identidade, entendeu? E eu acho que se a galera peca muito, assim, tipo, da comunicação, quem é da comunicação, às vezes peca na própria comunicação. Sim, sim. A gente vê muito profissional da nossa área que às vezes, tipo, não consegue ter um... mostrar o seu trabalho de uma maneira eficiente. Né? Às vezes faz muito trabalho, às vezes faz trabalhos legais, mas na hora de conseguir vender esse trabalho que ele já fez, como portfólio e tal, como comunicação, acontece muito de, tipo assim, tu não conseguir relacionar. Às vezes eu falo assim, eu enxergo alguém, ah, eu tô vendo esse cara aqui, esse cara eu sei que ele é bom, mas tu entra no Instagram do cara, ou... Instagram, a gente fala no Instagram hoje porque eu acho que é o principal, né? Meio da galera se conhecer. E a gente não... Às vezes tu não consegue enxergar. Sim. Às vezes, tipo, do nada o cara tá postando só equipamento, ou do nada o cara tá postando rolê. O que eu acho engraçado é o seguinte, os caras... Cara, eu conheço muita gente que faz um trabalho muito bom, pô. Pô, o cara faz trabalho lá pro McDonald's, pro Burger King. Mas não sabe vender isso. Pro Burger King ele faz muito bom, só que quando ele vai fazer no Instagram dele, ah, bicho, eu vou postar logo isso aqui. De qualquer jeito, né? Aí o negócio, tá ligado? Quando tem assinatura e corta a marca antes do final, dá aquela piscadinha, tipo, não tem aquele cuidado. Aí, tipo, assim, não passa aquele... É o cuidado de adaptar, né? De adaptar pra um formato diferente também. Aquilo que tá fazendo pro McDonald's, lá pro Burger King, o que seja a marca, tu tem que fazer pra ti mesmo, pô. Porque o teu negócio é extremamente importante. Sim. Entendeu? Cara, e esse é o mal de quem trabalha com criação, sabia? Sim. Tipo, mas esse é geral. Tipo, eu passei por isso, acho que vocês passaram por isso. A gente passa até hoje. Porque, tipo, a gente acaba, tipo, criando tanto que quando chega a hora de tu, tipo, criar pra ti mesmo, tu tá sem paciência. Sem paciência. Tá ligado? Tipo assim, pô, tu tá das 8h às 18h na frente do computador editando o vídeo. Aí tu vai ter que tirar um tempo depois disso pra editar o teu próprio vídeo. Não, tu tá pensando em descansar, em ficar com a família, tá ligado? Ou às vezes até pensando no próximo job que tu vai já pegar e, pô, como é que eu vou solucionar isso? O cara não quer adaptar o horizontal pro vertical. Ele dá muito trabalho essa parada mesmo. Mas é aquela parada, né? Casa de Ferreira e o Espeto de Palma às vezes. Exatamente. Mas o que eu acho bacana é a gente tentar, assim, a gente passa por isso até hoje, né? Tipo assim, a gente não se considera um criador de conteúdo. Mas aí a gente acha importante, pô, pra mostrar não só no Instagram, no nosso site agora que o Léo reformulou, que vai ter identidade e também o motion do Ariel vai entrar? Mostrar lá. Porque, tipo assim, a gente imagina aqui no Norte, né? Vamos falar do nosso mercado. O mercado do Sul, Sudeste é muito aquecido pra área audiovisual. Falando do nosso mercado. Comunicação de geral. Comunicação de modo geral, né? E aqui no Norte ainda é muito tímido. A gente ainda tá aprendendo, ainda tá... Agora com... Agora não, né? Já de muito tempo, mais recente, com a possibilidade de fazer cursos online, enfim, o YouTube tá aí, a gente tem aprendido um pouco mais. Mas os caras já estão no luz na nossa frente, entendeu? A gente tem uma desvantagem aí. Mas tem a vantagem de que a gente pode buscar essa informação e esse conhecimento em muitos lugares. tem o lance da galera que é mais uma dificuldade assim, que o profissional que tá começando a se despontar aqui acaba no nosso segmento, que é um pouco diferente do de vocês, né? Assim, eu vejo muito mais facilidade de vocês pegarem projetos de qualquer lugar do mundo, né? E realizar aqui. E a gente aqui, às vezes, tem um profissional que poderia tá agregando numa produção que já tá, tipo, com uma carreira ficando legal e tal e esse cara pega e vai pra Rio de Janeiro, vai pra São Paulo, vai pra qualquer outro lugar. O jogador da base foi comprado. É, o jogador da base ele foi pra divisão A, né? Pra primeira divisão. Que é uma parada que tu fala, né, Ariel? Tipo assim, de que, pô, posso tá aqui em Belém e posso tá fazendo um trampo lá pra... Tem um detalhe também que é o seguinte, por exemplo, que o Mê falou, o Fábio, cara, sem sacanagem, tem muito profissional bom aqui dentro do Pará, pô. Por que que essas pessoas às vezes não estão sendo contratadas? Porque a pessoa não posta o conteúdo dela. Não sabe se vender. Tipo assim, às vezes tem, sem sacanagem, o Léo é meu vizinho aqui, pô. Como é que eu sei? Porque eu conheço o trabalho do Léo, ele tá lá postando o conteúdo dele. Tem muita gente boa, pô, pessoal de motion, de edição, de filmagem, que as pessoas têm medo. Tipo assim, ah, eu não quero ser blogueirinho, não precisa ser blogueirinho, pô, mas tu tem que postar teu trabalho pra te ganhar teu pixie, meu príncipe. Não é ser blogueirinho não, meu rei, tem que pagar boleto. A gente tem boletinho pra pagar. É verdade. E o meu boleto não vai se pagar só. Então, tipo assim, posta o teu trabalho, faz um esforço pra garantir teu pixie, porque às vezes o Fábio, tu é vizinho do Fábio. Aí o Fábio tem uma edição que precisa de filmagem, precisa de... Ele vai contratar um cara lá de fora, porque às vezes o pessoal aqui de dentro se esconde, eu não sei por quê. É verdade. Entendeu? Eu acho que é um pouco do pensamento que já veio de tempos, assim, né? Ah, não, eu não tenho... Ah, tem esse pensamento também que a gente vê no nosso mercado. Tipo assim, eu não tenho a estrutura necessária pra eu fazer isso. Sim. Tipo assim, ah, porra, eu só vou conseguir divulgar meu trabalho quando eu tiver tal câmera. Quando eu tiver com a head. É, quando eu tiver tal computador, eu vou conseguir fazer esse trampo. E na real, mano, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Claro que a gente costuma pensar, né? Ah, não vamos ser hipócritas e dizer que, tipo assim, uma câmera melhor não vai te... Mas é uma ferramenta, pô. Ela entrega uma qualidade melhor. É tipo, quando tu chega ali, vamos supor, com uma câmera mais básica, tu chega num momento que tu sente a necessidade. Precisa romper, né? Precisa romper essa barreira pra tu conseguir entregar mais. Entendeu? É uma ferramenta, mas junto com isso veio o teu crescimento também, pessoal e profissional. Né? Não adianta, por exemplo, não que não adianta, né? Tem gente que às vezes consegue, mas é exceção. Tipo assim, tu já começa com uma câmera super cara e tal, isso não é significado de que o cara vai entregar o melhor vídeo. Com boa qualidade, né? Com certeza. Um vídeo de cinema, né? Vamos dizer assim. Então, esse é o pensamento também que a gente veio amadurecendo, né? E é um crescimento, né, velho? Porque, tipo assim, acho que quando tá começando tu precisa passar por esses caminhos, velho. Tu precisa passar. É uma grande experiência, né? É, porque senão, tipo, tu vai pegar um, tu vai tá com uma bazuca na mão e tu não sabe nem tirar, parceiro. O cara não sabe nem o peso da head. Ele vai ficar por fundo quando ele parou. Exatamente. E proposta também, né? Eu faço o quê? Será que, de fato, essa câmera é a melhor pra mim? Às vezes não, velho. Às vezes, tipo, uma câmera que é mais híbrida, que vai atender de outra forma. Uma cinquentinha. Pois é. Com a famosa cinquentinha. Uma cinquentinha. Já é a melhor opção. Tem uma questão também que é o seguinte, que o pessoal da... Hoje em dia, com a internet, né? Como tem muita comparação, a galera fica nessa de, tipo assim, ah, o cara tem o melhor equipamento ali. A galera fica nessa, ah, eu não vou começar porque o meu equipamento interferiu, cara, o monotoxo, os caras que estão, eles começaram de baixo. Tu não começa com uma head, não, pô. Tu tem que começar do menor e aí tu vai pegar teu dinheiro e vai investindo gradualmente. É assim que funciona. No teu próprio... Eu tenho uma foto aí no meu Instagram do meu... Do meu... Primeiro desktop. Como eu comecei. Cadê? Cadê? Calma, calma. Essa do desktop é muito boa, né? É, cara. Eu tenho uma parada dessa também lá. Cadê? Eu acho que eu nunca postei. Tá lá pra baixo, será? Tá por aqui. Cadê? Tá ali, ó. Aí, ó. Meu primeiro desktop. Olha como era. Sensacional. Minha cama ali do lado. Aquele ar-condicionazinho de caixinha ali, tá ligado? O famoso meteoro. Tudo descascado aqui. A caixinha, a caixinha. Aqui não tá. Por que esse meteoro é uma caixa de som? Caixa de guitarra. De guitarra. Eu não tinha nem caixa de som. Aí eu ligava na caixa da guitarra. Com o merda do bloco, entendeu? E é tudo misturado. Saiu o som distorcido já. Tem escova de dente. Ó, tem escova de dente, óleo ungido, Nessa fase aí, o cara que tá começando ele deixa tudo perto. Porque ele vive no computador. Mora ali, né? A cama já é ali do lado. Exatamente. Ele só escorrega. Mas o que que é legal disso? É mostrar que, tipo assim, é... Tem mais aqui? Quando o boleto começa a chegar, aí tem um pouco da história e tal, mas, tipo assim, quando o boleto começa a chegar, meu, as desculpas acabam, tá ligado? Você tem que se virar, né, velho? Você tem que se virar, tipo. E... E olha hoje ele aqui. Pô, mas aí eu acho que ele tá daqui, né? Não conta. Calma, calma. Não, conta sim, tá aí da tua carreira. É, faz parte, né? Mas, tipo assim, o que que eu quero mostrar com isso também? É que... Muito do que... Do que é posicionamento nasce de uma visão. Sabe? Tipo assim, por que que eu tirei essa foto? Porque eu sabia que eu ia ter um antes e depois. Entendeu? Então eu tirei essa foto com isso, com essa intenção. Existia uma visão. Então o que eu precisava só era adequar a linguagem pra chegar nessa visão. Entende? Eu gravava nessa época, porque eu acho que não tem aí, mas eu vou procurar. Eu gravava os vídeos, cara. O celular era muito... Eu acho que era um Motorola, alguma coisa assim. Muito feio, tudo desboçado. Tudo muito feio, cara. Mas assim, foi a partir daqui que eu consegui os primeiros projetos. Foi a partir daqui que eu comecei a ter uma cara de pau pra chegar, pra ter desenvoltura pra falar com o câmera e falar com o cliente. Porque muito do que você... Tipo assim, o que que faz um cara pagar, por exemplo, num projeto 700 reais e pagar 300 mil? A mesma coisa também pra audiovisual, pra motion. Qual é a diferença do cara pegar um projeto de mil reais pra um projeto de, sei lá, 30 mil reais? Cara, no meu ponto de vista, é muito sobre você conseguir olhar nos olhos da pessoa e transmitir. Eu tenho uma visão. I have a dream, sabe? E tipo assim... E eu confio nesse cara. Exatamente. Tipo assim, eu sei que ele tem passado o background pra conseguir atender o que eu espero que seja feito também. Então, tipo... E eu acho que é bom falar isso porque o portfólio é importante pra caramba, assim. A gente tá falando isso desde o início, praticamente, né? E mostra o quanto, de fato, isso é importante. As pessoas, cada trabalho que você faz pode te trazer muitos mais trabalhos do mesmo perfil ou até de perfis diferentes. Mas, tipo, aquele trabalho, normalmente, tipo, a gente tá numa produção, sei lá, no campo. E aí, normalmente, eu passo um story, faço alguma coisa. Ou depois posto no nosso Instagram, alguma coisa assim. E eu já percebo que, tipo assim, eu fico, cara, eu sei que isso aqui alguém vai ver e vai falar assim, caramba, eu preciso disso pra minha marca. Total. e eu já sei que esse cara sabe fazer. Então, do passo pra ele ver aquilo e ver que eu sei fazer e querer, é só a possibilidade dele poder pagar. É um direct de distância. Mas o que é interessante é que a gente sempre conversa, tu mostrou pro cara. Gerou um desejo, né? Tem que gerar o desejo. Falar em gerar desejo, eu queria até mostrar um pouco do trabalho do Léo, né? dos teus designs e tal, a gente tem até um conteúdo aqui do Léo. O site, né? Bora. Era o site, né, Léo? A gente pode começar pelo terceiro, porque é legal que é um projeto que eu fiz junto com o Ariel. Beleza. Tá aqui, eu acho que aqui se embaixo. É o site do Léo. Esse aqui, né? Esse aí. Beleza. Clico, né? Eu acho que, eu não sei se tá nesse banner principal, acho que pra baixo. acho que tá lá no Da Vinci, cara. Tem esse vídeo da capa, tá lá no Da Vinci. É isso mesmo. É esse aí. Esse trabalho aí, tipo, a gente fez em parceria, eu fiz com o Ariel, ó. É bom que já mostra um pouco dos dois, assim, um pouco do que eu faço, um pouco do que o Ariel faz. Mas a ideia de fazer um projeto de branding, né, um projeto de marca, é justamente o que a gente tava conversando aqui. Assim como eu tava dando esse exemplo de, poxa, eu consegui olhar nos olhos de um cliente e poder trazer essa credibilidade, tipo, de conseguir vender um sonho, as marcas também precisam fazer essa mesma coisa. Toda empresa precisa fazer isso. É de você conseguir chegar no seu cliente, eu não tenho oportunidade de olhar nos olhos de todos os meus clientes. Então, como é que online eu posso transmitir esse sentimento, essa sensação, sabe? Então, é... o meu trabalho basicamente é fazer essa tradução, né, junto com o Ariel. Contar histórias. eu acho que o audiovisual, o design e o motion tem uma mesma função. Contar uma história. Então, por exemplo, Aicero. Uma empresa de licenciamento ambiental. E aí, tipo, a gente tava olhando pros players do mercado. Pô, a gente vai competir com marcas muito grandes que estão estabelecidas aqui no Pará há décadas. Tipo, décadas mesmo, quase 50 anos. Como a gente vai competir com uma empresa que tem uma tradição? Ora, sendo o oposto disso. Já que tem pessoas que prezam pela tradição, existem pessoas que prezam pela inovação. Então, essa vai ser a história que a gente vai contar. Nós somos uma marca inovadora porque nós temos processos inovadores. E eu peguei um pouco do processo deles de realmente transformar essa questão e isso transformou em marca. Ou seja, convivência. Chegar ali com o cliente na cal, eu não tive um contato pessoal com eles, apesar de serem aqui do Pará, mas foi uma tradução. Então, tipo assim, mesmo num mercado tradicional, a gente encontrou uma lacuna para contar uma história nova. Sabe? Então, quem está procurando por esse mercado vai ter duas opções. Será que eu me encaixo como alguém mais tradicional ou como uma pessoa mais inovadora? Não existe um certo e errado, mas eu vou me conectar com a pessoa certa. Entende? Então, se de fato eu sou uma pessoa mais velha guarda que realmente quer contratar uma empresa mais tradicional, não vou procurar esse erro. Isso é posicionamento. é dizer sim para uns e não para outros. Agora, se eu estou abrindo uma empresa, então já tenho uma empresa grande, tipo uma Vale, tipo uma Hidro, que são empresas que eles atendem, e eu vou começar um processo de inovação, quem eles vão procurar? Uma empresa que desde a sua comunicação transmite inovação. Inovação. E é o primeiro contato da pessoa com a empresa, é como ela se comunica. Depois que de repente entrei em um atendimento, entrei em alguma coisa, aí a gente vai para outros caminhos, mas essencialmente é o primeiro contato, é tipo, sei lá, entrei num site, vi no Google, sei lá, alguma coisa assim, pesquisei e estou agora enxergando a empresa, é como se a gente entrasse na casa da empresa, né? Vai ter acesso pela marca, né? Pela marca do Léo, ele vai te mostrar a empresa, tu vai ter as primeiras impressões. E eu sou testemunha de Jeová, porque tipo assim, como a gente passou pelo processo que o Léo faz, né? Para construir esse rebranding, eu enxerguei no processo dele uma coisa que eu achei muito interessante, que é tipo assim, ele quer, e ele já conhecia a gente de tempos atrás, né? Então, mas mesmo assim, ele passou por um processo como ele passa para qualquer outro cliente, que é conhecer a empresa, entender para onde a gente quer ir, o que a gente faz, qual é o nosso diferencial, como é que a gente vai comunicar isso para a empresa. Então, isso é interessante para caramba, porque no final você tem um resultado que é muito perto do que tu, muito perto do que tu esperava ou acima do que tu esperava. Então, isso é muito bacana, porque tu não, tu, tu tem uma confiança no processo, que tu já falou assim, cara, eu contei uma história para ele, eu já falei para onde eu quero ir, o que que eu quero, esse cara é bom, esse cara manja do design, ele vai me entregar o melhor. Perfeito. Para mim, né? Pode ser que o melhor para outra pessoa seja outra coisa, mas para mim, ele entregou uma parada que comunica o que a gente é. O posicionamento que não necessariamente é o que mais visualmente seja mais agradável. Por exemplo, abre um outro case aqui, Pedro, é Nazio. Nazio, lá no teu site, né? É. Esse aqui. Esse case, ele é muito interessante, quer ver? Abre aqui uma aba do Google e joga produto Nazio. é com Z? É com Z, né? Nazio ou é com Z? É, com S. Nazio. Nazio. Aí vai aqui em Google Imagens. Certo. Pega uma branca, essa aqui branca aqui. Essa aqui? Não, aqui, o produto mesmo, de baixo. É, de baixo. Desculpa. Qualquer produto que seja branco. Qualquer produto. Qualquer um que seja branco. Esse aqui. Pode ser. Essa era a antiga Nazio. essa empresa, ela tá em 120 países e eles têm os produtos talvez mais caros do mercado automotivo. De limpeza, de detalhamento, dessas paradas assim. Agora, você olha pra esse produto. Tu pagaria, por exemplo, esse Metal Coach especificamente, se eu não me engano, ele tá custando dois mil ou quatro mil reais. Um vedrinho. Um negocinho desse. Parece um remédio, né? Dois mil de Pix isso aqui? Exatamente. Exatamente. Passa no cartão também. Mas sabe por quê? Tipo aí, tem toda uma parada de tecnologia. Os caras usam isso aí só em tipo BMW, um carro caro. Entendeu? E aí, você olha pra essa embalagem, você olha pra essa identidade visual. Parece um remédio, né? Você acha que... Parece aquele... Entendeu? É pra garganta. É. Sabe aquele pra garganta. O nome também lembra um pouquinho, né? Exatamente. Então, tipo assim, é... É um sorim de burrinho. O trabalho que a gente fez, cara, aqui foi justamente isso. Traduzi isso. É... Eu fui convidado pra fazer parte da equipe, né? Pra fazer esse projeto. Foram oito pessoas. Aí... Eu vou abrir aqui o teu site. É, tem até aí a equipe logo embaixo. Essa galera toda aqui da coluna esquerda. Depois, se vocês quiserem ver no site, tá aqui, ó. Toda equipe. Todo mundo trabalhando no projeto. Pô, uma galera mesmo, hein? Aí ficou o Rafa e eu, Rafa Iglesias e eu, na direção desse projeto. Cara, essa empresa tava em 140 países e eles tavam enfrentando um problema de branding. Qual era esse problema? É justamente isso. Eles tinham produtos muito caros, mas que as pessoas não viam esses produtos como produtos caros. Porque tu olhava lá... Produto premium, né? Parece um... De fato, parecia um remédio, tá ligado? Então, tipo assim, o que a gente precisou fazer? Aí que foi difícil, porque 140 países, o que é caro no Brasil é diferente do que é caro na Turquia. Sim. O que é diferente... Eles negociam em dólar? É, tipo... É, tipo... Cada país negocia do seu jeito. Tipo, eles têm sede filial em todos os países que eles estão. 140 países. Antiga, né? Esse é o processo. Então, a gente manteve aqui o escudo, que era, enfim, pra ter toda essa questão de ser algo automotivo. Mas, a partir daqui, a gente construiu uma linguagem nova de tudo. Tipo, logo, branding, embalagem. Porque aqui não tem também. Mas também tem toda aquela parte de estratégia de posicionamento. Qual é o discurso que a marca vai ter? É premium? Beleza. Mas e aí? Por que que é premium? Por que que eu vou pagar dois pau, quatro pau num frasquinho desse tamanho? Tem que ter uma história pra contar. Não é só um frasco, entendeu? Então, foi toda uma jogada que a gente fez aqui pra construir essa nova identidade pra NaziOL. e até a linguagem mesmo fotográfica. Aí vocês podem, inclusive, avaliar depois. Se tu jogar em NaziOL no YouTube, existe uma outra pegada completamente diferente. A percepção de valor que você tem na hora que você vai colocar um produto deles é completamente diferente. Porque eles colocaram ali em pauta, pode colocar esse NaziOL primeiro, o primeiro que é o da Turquia, o oficial. Esse daí é de barco. Vai em vídeos aqui. Vídeos. Pode ser esse Meet & Greet aqui. Esse aí. Pode ser esse aí. Então, tipo assim, todos os vídeos que tu vai ver tem um pouco disso. Pode até pular essa parte aqui, que é um pouco mais... Vê eles, tipo assim, mostrando os produtos, eles aplicando. Então, existe todo um cuidado de mostrar que a parada é premium. Tá vendo? Então, olha aí. eles testando os produtos e só testem carro de luxo. Tipo, cara, se são uma empresa automotiva, só carro de luxo. É só BMW, só Ferrari, só Lamborghini. E mostrando, não só, tipo, vendendo benefício. Porque, beleza, tem vários benefícios e tal. Mas, o que vocês precisam mostrar aqui é que, de fato, é luxuoso. É premium. Entendeu? Então, existe todo um cuidado com o manuseio. Existe todo um cuidado da maneira como as coisas... Essa aí é uma instrução. Os caras, tipo, não é só pegar o produto e aplicar ali lá no... Tu vai ali no Lava Jato e o cara vai aplicar. Tem todo um cuidado, né? Tem experiência, né? Experiência. Então, ó. Inclusive, um dos... A thumbnail lá do projeto, lá no meu site, tava lá. Every detail matters. Ou seja, todo detalhe importa. Entendeu? Então, a gente focou muito nisso. Na construção disso. Entende? Sabe o que eu achei interessante aí, man? Que eu observo muito no teu trabalho do design. Que eu acho importante repassar pras pessoas aí que tão aprendendo, tão estudando, é o seguinte. Tem muito designer que ele acha que ele é o novo Steve Jobs. Tipo assim, ele quer revolucionar tudo. Então, ele vai pegar o escudo e ele fala, não, esse escudo aqui tá uma merda. Não vou... Tira o escudo. O que que o Leo fez? Ele pegou o escudo, ele entendeu que o escudo... O cliente gosta do escudo. Se você não gosta, refaz o escudo com uma estética nova, mas não abandona. Porque a pessoa que já conhece a marca, ela pode não reconhecer mais no supermercado. Tipo assim, a galera que gostava lá da versão antiga, tudo bem, vai continuar consumindo. Você não vai perder. Não perde a essência. Não perde a essência. O Leo pegou a essência, ele pegou a essência e modernizou. Tipo assim, a pessoa não tem muito designer que eu vejo que ele é arrogante ao ponto de... Tipo assim, não, vou modernizar tudo. O cara faz uma fonte totalmente... Tira o escudo. O que acontece? O cliente não vai aprovar. E às vezes eu não sei nem se é só arrogância. Eu acho que pode ser uma inexperiência também. Sim, também, também. Chega assim e não faz todo... É porque assim, o Leo, por exemplo, no processo dele, acredito... Até contigo, Ariel, a gente teve um... Vocês dois tinham os processos. Tem os processos de vocês assim como a gente tem com o nosso cliente. A gente já foi entendendo que a gente precisa ter esse processo que funciona para a gente, que funciona para ti, que funciona para ti, para que tu possas entender o que o cliente quer. Sim. Porque uma coisa que é ruim também é refação, né, velho? Gasta tempo. Gasta tempo. Às vezes, a paciência do cliente, o cliente não está com tanto tempo assim para ser gasto, né? Então, você fazer o briefing de uma forma eficaz, né? Para que você traduza isso em imagens, design, motion, né? Eu acho que é super importante, velho. E o cliente, ele é extremamente emocional, pô. Extremamente emocional. É o sonho do cara, né, mano? Emocional do tipo assim, pô, ele pegou essa marca da Naziol, né? O cara está desde o começo com o escudinho dele. Com o escudinho. Desde quando ele não era ninguém, ele está com o escudinho. É, exatamente. Então, às vezes, o cara tem essa parada emocional do tipo assim, cara, eu estou com esse escudo. Tem 35 anos, eu não quero tirar o escudo porque ele lembra o meu pai. É, verdade. Isso é sacanagem. Ele lembra o meu avô. Eu não sei a história do escudo. Geralmente tem uma história. Então, tipo assim, o que é legal o trabalho do Léo como designer é que você tem que ser muito... Você tem que perceber muito bem, você tem que se comunicar muito bem com o seu cliente para te entender a visão de negócio do cara, pô. Não é só o teu trabalho. Você tem que fazer o trabalho é do cliente. Exatamente. O Léo está assinando o trabalho. Você tem que pensar na venda do cara. em tudo isso a pessoa tem que pensar na hora de fazer um desenho. E no final é sempre o cliente que importa. É por isso que vocês estão tão felizes com a marca nova da Octo que está sensacional. Com certeza. Justamente por causa dessa percepção muito boa. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito na real. Tipo assim, o que importa é o cliente gostar. Exatamente. Às vezes a gente fica muito na onda, tipo assim, pô, será que a galera do meu mercado vai gostar? Tipo, será que a galera vai achar foda e não sei o quê? E às vezes a gente fica se cobrando, tipo... Às vezes a gente nem gosta do resultado. A gente fala assim, pô, podia ficar melhor. Eu teria feito diferente. Abre um aqui outro, Pedro. É o que o cliente quer. Enquanto o Fábio vai falando, abre um que é o Bauau. Enquanto o Fábio está... Aqui no teu site? É projetos ali, ó. É, porque tipo, cara, no final das contas é isso. Tipo, às vezes a gente pensa num projeto numa parada muito grande também, né? Tipo, às vezes chega um projeto pra gente e a gente começa a pensar, não, cara, eu vou colocar isso, vou colocar isso aqui, eu vou fazer não sei quantas câmeras nesse projeto e tal. E às vezes a gente pensa assim, cara, ficou legal pra mim, mas, sei lá, podia ter feito melhor ou alguma coisa assim. E o cliente recebe esse material e fala assim, cara, isso aqui ficou incrível e não sei o quê e blá, blá, blá. E aí tu fica pensando assim, cara, realmente é isso, né? Tipo, quem tá me pagando tem que ficar feliz pra caramba. Sim, é o propósito. E eu acho que, tipo, desde sempre a gente teve esse cuidado. tipo, cara, independente do orçamento, a gente precisa fazer o que o cliente fique assim mais do que satisfeito. E isso eu enxergo no Léo também, porque o Léo já teve a oportunidade de estagiar aqui com a gente no Mercadão e na época o Léo estagiava e já era o melhor design que eu já tinha visto na vida, entendeu? Sim. E na época, tipo assim, pensa que estágio não é um valor interessante, né? Tipo, estágio é uma coisa pra tu sobreviver, basicamente. Sim, é um incentivo. É um incentivo. E já tinha um, tipo assim, ele criava uns projetos assim de treinamento, tipo, todo um brand, a gente fez um, tipo um rebrand do Mercadão na época e ficou foda, cara, entendeu? Então, tipo assim, desde o começo ele tem isso dentro dele, de criar coisas independente do valor. E aí, tipo, ele não precisa falar isso pra mim, porque eu já enxergo de história que a gente tem e tal e eu enxergo isso e, enfim, queria até aproveitar e te parabenizar pela tua trajetória. Nossa, cara. Mas é por isso que o Léo, ele é seguido por vários grandes nomes do design e por estúdios de design muito grandes aí. Porque é isso que faz a carreira dele ser tão boa, essa percepção que ele tem o respeito que tem pelos clientes. Então, por exemplo, ele está contigo desde o início e tu procurou ele agora. Ele nem trabalha mais contigo de forma CLT, digamos assim. Tu podia ter outro profissional. Mas o Léo, ele transcendeu isso daí ao longo do tempo justamente pela percepção e aquele negócio de você ter que respeitar o seu cliente. Tu respeitando o teu cliente, tu fazendo um trabalho bom pro teu cliente se emocionar, a melhor coisa do mundo é tu apresentar o projeto pro cara e ele ver como é que vai ficar no mundo isso daí. O cara fica maluco. Ele fala, cara, tem caminhão com a minha empresa. Com a minha marca nova, a minha fachada tá com a marca nova, entendeu? O cara se emociona com essa parada. A gente teve, sei lá, eu acho que se a gente chegar nessa embalagem, a gente fez, sem sacanagem, acho que umas 30 versões até chegar nessa. Porque eu parto da primícia, cara, que ninguém entende mais do cliente do que ele mesmo. Ninguém entende mais do próprio negócio do que o próprio cliente, entendeu? Tipo assim, a gente tem uma percepção a partir do estudo que a gente tem de testar, vai no mercado, vai ver como é que as paradas funcionam. Outra coisa é o cara que construiu isso ali no quintal da casa dele. Ele tem toda uma história. Por exemplo... Ele aprendeu com o tempo percebeu o que funciona e o que não funciona. Eu, com um, sei lá, três meses de projeto, vou conseguir traduzir tudo o que o cara carregou em 30 anos de marca? Eu não vou, cara. Então, eu tenho que ter essa humildade de dizer, cara, é isso aí. Por exemplo, a Bauau, eles tinham uma embalagem, se tu for colocar aí, por exemplo, Bauau embalagem, no Google. Tipo assim, o que eles queriam fazer? Qual era a ideia desse reposicionamento? Eles queriam trazer essa revitalização de marca, tirar, por exemplo, o Garoto Propaganda que por muito tempo teve várias Garoto Propaganda, eles queriam desvincular as questões de Garoto Propaganda, mas... Tipo, essa aqui é antiga. É, tipo, essa aqui é uma embalagem antiga. E, cara, parecia que era obsoleto, entendeu? Tipo, você olha e parece que não é. Tá escrito Premium. Aquele é o Richard Rasmussen mesmo, impressão mínima. O cara, tipo, trata com um jacaré e tá vendendo ração do nada, tá ligado? Do nada. Mas, tipo assim, tu olha, pode estar escrito Premium, mas parece Premium? Não. Entendeu? Eu acho que tem aquele lance das cores e tudo também, né? E aí, a gente teve todo um cuidado, a gente não queria aparecer, a gente fez um estudo de cores, análise de concorrentes e tem muitas rações que são amarelas. Então, a gente queria propor uma coisa que fugisse um pouco da amarela. A primeira que me lembra é Pedigree. Pedigree, que é o top de mercado. Sim. Mas, o que a gente percebeu? Na verdade, a gente ouviu, né? Porque quando a gente vai apresentar, tem uma mesa como essa de acionistas, pessoas que tem, o cara do marketing, o cara das vendas. Várias opiniões. e ele traz uma perspectiva completamente diferente para a gente. A gente percebeu, não, a gente não pode abandonar o amarelo, porque apesar de ter ali um player de mercado que ele é o amarelo, é muito estranho quando você vai num segmento e ele não tem a cor correta. Por exemplo, você vai comprar, deixa eu pegar um exemplo. Por exemplo, hambúrguer, comida, é tudo vermelho. Porque King, McDonald's, Razzini, Bob, está fome, entendeu? Todos são vermelhos. Tu vai, por exemplo, ali no corredor de água sanitária, ou é verde ou é branco. Se tem uma cor diferente, tu estranha, passa direto. Tu não encontra o produto, né? Exatamente, porque existe um estranhamento natural. Sabão em pó é azul, pastor. Exatamente. Pasta de dente, é vermelha. Entendeu? Vermelho, azul, verde. Vermelho, azul, verde, entendeu? Então existem coisas que elas não são só estéticas. Então por que eu falo de tudo isso? Porque a gente fez outras versões que em relação a design, estética, nos agradava mais. Mas essa foi a versão que mais funcionava dentro de um PDV, dentro de um líder, de um supermercado. Tu vai no líder, tem essas embalagens. E tu vê que ela, no contexto de vendas ali do supermercado, faz todo sentido. Entendeu? E tem a questão do histórico dos clientes, né? Por exemplo, eu compro uma ração que ela é preta lá, de uma marca específica. Quando eu vou no supermercado, eu já sei que ela é preta e dourada. Se eu estiver fazendo minha feira lá, e mudar para rosa, eu não vou achar. Então tipo assim, os caras se preocupam com o amarelo, justamente a questão da marca anterior que a gente estava falando do escudo, já está no histórico das pessoas, do consumidor, entendeu? Eu queria até depois aproveitar... Retina Pro, esse aqui. Tem uma coisa interessante nesse aqui. Eu vou pegar um pouco do gancho do que o Ariel estava falando. Sim. Esse projeto aqui... Eu posso baixar? Pode, pode sim. Olha que interessante. A gente está falando de uma clínica de retina. Pessoas que têm problema de visão, de vista. Então como é que o design pode se adaptar para uma pessoa que não enxerga, mano? Está ligado? 75% dessa mesa tem esse problema. Só o Ariel que não está usando óculos. Ele está usando lente. Eu uso óculos, só que eu não trouxe. Tem esse detalhe, mas eu também uso. Marca por causa do computador, né? Na verdade tem que usar o tempo todo. Entendeu? Então cara, como é que eu vou pegar uma pessoa que não enxerga e vou mostrar um branding para ela? Aí essa foi uma das questões da mudança da marca, né? Por exemplo, tem questões que são práticas. Por exemplo, tu vai fazer uma... Pensa num letreiro. Como é que tu vai colocar esse olho aí? Vai imprimir com uma impressora 3D? Não vai dar. Pode não funcionar, né? Não funciona. Não funciona mesmo. O letreiro antigo deles não tinha o olho, porque esse olho não funciona. Não dá pra ir com isso. Não tem como bordar um olho desse. Não tem como bordar num uniforme, não tem como colocar no cartão. Pode até tentar, mas ele normalmente fica feio, né? Fica mal feito. Sei lá, cada um faz o olho de um jeito, entendeu? Vai ficar tipo o cara com miopia tentando enxergar o olho. Que isso é uma bola? Só o blusão lá, hein? E aí, eu vou... Tu quer navegar? Não, tranquilo. Vou passar então só aqui pra parte final aqui do... Cadê o... Aí. Que é a questão da vista. Ó, é tudo grande, tá ligado? Mas que ao mesmo tempo não podia perder a questão da essência de ser uma marca premium. Tu chega lá, o consultório todo fala que é premium. Tu não sai de lá sem deixar os seus pixies ali, né? Só pela fachada tu já vê que o pixie é bem alto. E aqui também, ó. É uma aplicação real. Sensacional. Na fachada mesmo. Hoje já está real, mas aqui é só um mock-up, né? Mas é aí. É aí. Esse é o prédio deles, tá lá e hoje eles estão usando lá o Retina Pro. Você pode passar... Quem é de Belém, né? Pode passar. Esse aqui fica próximo de São Brás. Eu não lembro exatamente qual é a esquina, mas é um prédio bem grande. Eu acho que esse aqui é o Evolution, se não me engano, esse prédio aqui. Sabe o que é legal o bom design? Por exemplo, eu tô conhecendo essa parada aí agora. Dá vontade de tu ir lá só por causa da apresentação do design. Que louco, né? E tu tem que entrar. Sem sacanagem. Porque tipo assim, a gente fez um trabalho de sinalização interna pro cara que é cego, pô. Sim. O cara que é cego, ele precisa ter um alto contraste de cores, por isso que é preto num verde claro, pra ele poder enxergar isso aqui. E, mano, tem que ser grande. Então tudo é grande. O site, isso aqui é um... É um videozinho do site, né? Tipo, como é a navegação. Então aqui, ó. Acessibilidade, o cara pode aumentar a fonte, pode diminuir, dependendo do negócio, pode aumentar o contraste das cores. Tudo é grande, ó. Aí quando você vai aqui, ó. Consultório gigantesco aqui do lado, entendeu? Ah, isso aí já é aplicação, né? Aplicação, ó. Dentro do... Sensacional, né? Então tipo assim, meu amigo, você pode ter o problema de visão que for, você vai enxergar isso aqui, cara. Pode, pode. Ah, olha, só consulta no consultório 2. Cara, se ele tiver astigmatismo, ele vai ter que ir bem pra trás pra ver. Exatamente. Bacana. Bacana. E eu acho que assim, puxando isso aí, cara, eu acho que é importante a gente até pegar esse gancho e falar um pouco sobre a apresentação disso tudo, né? Uhum. Tipo, o quanto nesse momento o trabalho do Ariel também é muito importante pra conseguir chegar nesse... Apresentar pro cliente que tu tá trabalhando talvez o teu processo, né? Porque o processo às vezes tu pode colocar eu posso fazer isso em foto, né? Em imagem. Ah, mas o vídeo, mano, mas quando tu consegue colocar isso em vídeo, aí eu acho que tem até um... Pode botar o terceiro mesmo que ele até mesmo tem muitas, né? Ó, o que acontece? O Léo, essa parada de você observar o cliente, ela funciona pra qualquer negócio. Então, a gente quando vai escutar uma dica, vai ver um conteúdo no YouTube, a gente tem que pegar aquele conteúdo e adaptar pro nosso negócio. Tipo assim, muita gente, ah, o Léo é designer, eu sou mocho, o conteúdo dele não me interessa. não, pô. O que que eu consigo aprender com o Léo que eu aplico? Observe o seu cliente muito bem e perceba que o seu cliente é extremamente emocional. Você tem que perceber, tem que trazer a linguagem correta pro negócio. Então, por exemplo, o Léo teve todo um trabalho com essa identidade visual, com todo o cuidado, ele elaborou, pensou tudo no posicionamento estratégico pro cliente pra eu chegar e animar isso aqui tudo com liquid motion, do nada. Não vai funcionar. Só animar keyframe. Animar keyframe de forma automática, botar transições triangulares ou quadradinhos que se mexem. Que não conversam, né, com a marca que ele teve todo o cuidado. E aí o Léo vai apresentar um negócio que eu não tive o mínimo de cuidado de respeito pelo trabalho dele que ele passou um tempão elaborando. Então, o que que a gente consegue aprender com isso? O animador, ele, muitas vezes, as pessoas que trabalham com motion, a pessoa pode acabar trabalhando automático. Ela se especializa muito no keyframe e esquece do design, da direção de arte. A direção de arte ela é importante pra gente fazer transições. Então, por exemplo, eu respeito aí completamente o trabalho do Léo, trouxe uma coisa que amplia a visão dele que ele pensou originalmente. Entendeu? É você pegar aquilo e maximizar aquela transição. Soma, né? Somar. Soma, né? Então, por exemplo, eu trouxe transições mais retas, aquela coisa um pouco mais moderna, trouxe movimentos mais bem elaborados, tem um que mais de elegância, a marca, ela se forma de uma forma mais elegante, não posso chegar com essa marca de uma forma extremamente rápida. Então, tudo isso a gente tem que observar quando a gente tá trabalhando, independente da área, a gente tem que pensar. Tem que observar e tem que adaptar pro nosso negócio. Então, por exemplo, o cara que ele trabalha com atendimento de empresa, tu chega lá na Retina Pro, tu vai ser atendido pela atendente. Como é que ela pode aplicar isso pro negócio dela? Chegou a avózinha lá pra fazer a cirurgia, ela vai atender a avózinha muito bem. Vai entender quais são as deficiências dela e vai ajudar ela naquele momento baseado no que você observou. Entendeu? Então, isso se aplica a qualquer negócio. Você tem que ser um cara observador. Você não pode pegar o dinheiro das pessoas e fazer só isso aqui, botar no bolsinho e bora. Fazer aquela famosa mágica de... Receber lá o Pix e... Não tem como. Subiu, né, mano? Isso vai acabar contigo. Se você trabalhar exclusivamente pelo dinheiro, os seus clientes não vão voltar. Eu tenho um cliente que trabalha comigo. Ontem eu recebi dois áudios incríveis que eu tava dando aula pros meus sobrinhos e chegou de forma extremamente espontânea esses áudios, pô. Os caras com uma extrema admiração me mandando mensagem. Pô, meu, eu queria te agradecer pela jornada. Minha empresa tá ampliando. A gente vai vai pra um prédio novo graças ao investimento que a gente trabalha com grandes profissionais, tu é um desses profissionais. E, cara, a mão de obra que tu traz pra gente nos ajudou a cobrar mais caro, pô. A gente tá mudando porque a gente entregou um comercial que tá na Globo e tá chamando a atenção de todo mundo isso, pô. Entendeu? Que massa, mano. Então, a gente tá o nosso trabalho, se ele for bem feito, se a gente observar, ele está contribuindo com as pessoas. Quando eu vou trabalhar, eu quero que o Léo ganhe mais pix. Cresça junto contigo também, né? Que ele vá negociar com esse trabalho da Ecero, vai falar até aqui, olha só a minha entrega de design. Olha o cuidado que eu tive. Agrega o valor pra caramba. Tu acha que o Léo passou de 700 reais que ele cobrava pra cobrar muito mais como? Uma entrega sensacional. Com carinho na tua entrega, pô. Com carinho na tua entrega. Falar nessa publicidade, né? Porque a gente tá vendo mais essa parte de... Ligada ao design, né? De branding, né? Sim, sim. Bora ver o que tem de conteúdo. Comercial de TV. Comercial. Publicidade, hein? Vamos fazer agora a nossa... A parte de publicidade que me chamou a atenção. Cadê? Eu boto o mais novo aí, que é o PagBet. PagBet é esse aqui. Tem dois aí. Vamos lá. Construir um legado é quebrar paradigmas. É virar o jogo e tornar a vitória possível. PagBet apresenta Formiga, o legado de uma guerreira. Por trás de todo grande legado, existe alguém que não teve medo de encarar as adversidades. Foi assim que Formiga se tornou uma das maiores jogadoras do futebol mundial, trazendo protagonismo ao futebol feminino e inspirando novas gerações. Agora é a hora de começar outro legado, dessa vez, fora dos campos. Vem fazer parte da PagBet, assim como a capitã do nosso time. PagBet, a bet mais segura e rápida do Brasil. Acertou, tá pago. Mano, e como é que chega? Se chega a half pra ti? Acho que pode deixar em loop, mesmo. Pode? É, fica em loop. Chega um half assim pra ti, tu, tipo, tem que transformar isso daí. Cara, isso aí é muito bom, velho. Isso aí é muito bom. Conta um pouco sobre essa parada. Lá no meu Instagram, eu postei um reels lá, que eu tô começando a expandir um pouco esse conteúdo. Por quê? Eu gosto de mostrar o potencial dos animadores. A gente que é animador, que trabalha com computação gráfica, a gente tem uma mania muito feia. E eu tô falando assim, tá? Eu tô falando de uma forma pra tentar contribuir com o trabalho das pessoas. Não estou criticando as pessoas. Só que assim, muito animador, a gente fica lá no nosso computador escondido, corcunda, né? Tu vê o cara na rua, tu já sabe que ele trabalha com computador, porque a coluna dele é um S. Entendeu? E aí... Eu até me ajeitei aqui. Toda hora a gente fica... Tem que ficar de olho nessa parada aí. Mas tu reconhece as pessoas que trabalham com computador. Já tem aquela escolhosa. Entendeu? Qual que é o problema? A pessoa que trabalha com design, acontece muito isso. O cara fica na frente do computador com 10 quilos de luz RGB. Entendeu? Fica o dia lá. Ele não publica nada. Ele vai fazer aquela apresentação. Como é que ele apresenta? Ele desliga lá a câmera dele. É o primeiro. Tá todo mundo com a câmera ligada. Tem designer e motion que ele não liga a câmera porque ele tem vergonha de ligar. Eu era assim. Eu fazia isso até um pouco tempo atrás. O que foi que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, eu não vou conseguir chegar nos meus objetivos se eu for extremamente retraído. Entendeu? Então, por exemplo, há dois anos atrás, se vocês me convidasse para gravar uma parada dessa, meu amigo ia ficar duas semanas sem dormir. Duas. Eu ia chegar aqui e não ia gravar. Eu ia ficar com... Eu ia ter pesadelo. Tá ligado? Como foi que eu comecei a parar com isso? Tô pegando meu Instagram, tô falando um pouquinho. Por quê? Porque isso aqui dá muito trabalho de fazer isso aqui. Então, na hora que eu vou apresentar para as pessoas isso, eu tenho que falar sobre isso aqui. Eu não posso chegar. Não adianta eu chegar para fazer um textinho no meu Instagram. cada um interpreta texto de uma forma. O Léo vai ler com uma entonação, o Pedro vai ler com outra, o Léo vai ler com outra. Cada um vai tirar sua interpretação. Eu falando, eu vou trazer a minha entonação. Então, o que eu trouxe para esse projeto aqui? Esse projeto, ele chegou com rascunho, que o cliente queria jogar isso aqui na Globo e não estava confiante porque eles estavam com rascunho. Eles precisavam de uma superprodução. É isso que eles precisavam. Porque tem a formiga. Exatamente. A jogadora da seleção. Fez história na seleção brasileira. E aí, estava muito básico. Então, a pessoa que for no meu Instagram procurar essa postagem, ela vai ver como é que estava. Só que o cliente, ele fez o rascunho dele. Não quer mostrar aí? Tem no teu Instagram? Tem, tem, tem. Tem lá no primeiro post. Vai falando aí. O cliente, não quer dizer que o cliente está errado. Ele fez um rascunho e ele vai procurar um especialista para aprimorar esse rascunho. É exatamente assim que funciona em algumas produções. Foi esse aqui o rascunho de cima? Foi, foi. Pode rodar sem um áudio mesmo. Ó, esse é o rascunho lá. Então, tipo assim, o que eu consigo entender que o cliente quer passar aí? Ele quer contar a história da formiga, a celebração dela, o histórico que ela trouxe para a seleção brasileira. Aqui já é um pouco do processo. Esse já é um pouco do processo. Olha a diferença e o contraste visual que a gente trouxe. É Nike, é Adidas, futebol, ele tem que ter ritmo, ele tem que ter... É aquele negócio frenético, né? Tipo assim, qual que é o problema do rascunho? Não tem futebol no rascunho. Ela não chuta a bola em nenhum momento. Aqui eu trouxe uma cena do chute em câmera lenta, eu tenho ela todo o tempo se mexendo. A gente, são várias fotos, a gente animou as fotos para parecer que é um vídeo. Então, isso aqui deu muito trabalho. Cara, eu não posso chegar com o meu trabalho que eu estou há dias fazendo e eu postar lá, pegar meu celularzinho, job novo, vê lá. Pode crer. Não, tem como, pô. Eu estou há dias me matando. Olha a estratégia que eu trouxe. Eu e o Júnior, Manuel Júnior, que é o diretor de arte que criou todas as ilustrações. É o nosso, como é que eu digo, o nosso rei da direção de arte aqui do Pará. É um maluco que, cara, o Júnior, sem sacanagem, se eu pudesse andar com a tatuagem dele, bem aqui. Eu vendo o peixe dele para todo mundo. Não, mas ficou foda mesmo. Todas as pessoas que eu conheço têm que conhecer o Manuel porque ele tem um trabalho sensacional de direção de arte. É um dos melhores diretores de arte que eu já... Na verdade, é o melhor diretor de arte que eu já vi. Ele trabalha como freelancer também. Como freelancer. Que legal, mano. Eu vou voltar aqui para o vídeo só para a gente seguir. E, cara, tipo assim, eu estou... Tipo assim, o que eu passo é o seguinte, eu trabalho com animação de keyframe, trabalho. Mas o meu trabalho ele vai muito além de graph editor, de plugin X, de plugin Y. Não é com isso que eu trabalho. Eu trabalho com estratégia. Até esse Heels ele está cheio de estratégia de marketing do Instagram. Ah, do Instagram. Para pegar as pessoas para elas assistirem. Por quê? Um conteúdo de 3 minutos. Foi o primeiro conteúdo de 3 minutos que eu fiz. O que eu tinha que fazer? Como é que as pessoas vão assistir um vídeo de 3 minutos? Muita gente não vai ver. No Instagram ainda. No Instagram. No Instagram, o cara está passando ali rápido. Qual que é a pega? Eu montei esse vídeo todinho já pensando nisso. A linguagem dele é totalmente chamativa. E o que eu fiz? Joguei 3 frames na cara da pessoa logo no começo. Então, quem está rolando feed não tem como não ver o vídeo. Ela pode ver o vídeo e ignorar. Tipo assim, vou decidir não assistir esse vídeo agora e vou ver mais tarde porque eu estou ocupado. mas ele vai ver. Não vai ser aquela coisa... Pode não ser hoje. É. Tipo assim, imagina que começou com o fade preto isso daí. Mano, acabou o teu vídeo. Acabou o teu vídeo. Se esse vídeo viesse do fade preto, o simples fato de tu rolar o celularzinho e aparecer uma tela preta, tu não vai ver mais. Ou tu vai ficar esperando acender lá. Sim. Entendeu? Às vezes espera, mas é muito difícil, né? Às vezes o cara já tem. Na verdade, depende de estar igual. Se você tem um vídeo que tem essa linguagem, beleza. Aqui não, aqui é dinamismo, até futebol já tem que começar com futebol. Já tem que começar no 12, como a gente fala aqui no Belém, não para no 12. Mano, e eu acho muito massa que o teu trabalho é muito eclético. Tá ligado? Tipo assim, tive o terceiro que não tem nada a ver com isso. Eu acho sensacional. E que não tem nada a ver com outros que a gente vai ver. Ah, o trabalho publicitário, né? Tem um trabalho publicitário, tem um trabalho de motion graphics com... Só que é aí que eu vou pegar vocês agora. Olha só o plano do... Tá ligado? A Marvel que tem... Que ela vai linkando os filmes até... Vai lá no meu feed lá que vocês vão ver a linguagem, como ela é parecida, embora os trabalhos sejam diferentes. bota lá. Olha aí, Pode crer, bem colorido. Só esses dois da Vale aqui, mas eles estão no começo. Eles são mais antigos também, né? São mais antigos. Mas, ó, daqui pra cima... Cara, cada produto desse é um diferente do outro. Você chegaste a assistir o Portfólio Pro do Léo? Assisti, pô. Ah, então já pegou algumas dicas lá, né? Eu tô tendo aula, eu não paguei o Portfólio Pro e eu tô assistindo aqui, pô. Ao vivo. E eu já vi na do carro com ele falando essa parada. Faz o pix pro amiguinho. Aulas. Look at him. Entendeu? Ah, mas o bacana, nessa história toda, eu te conheço já, a gente trabalhou em outra produtora, né? Eu trabalhei com Mena 3D Produções. numa outra produtora aqui de Belém. E vêm acompanhando o teu trabalho desde então, assim. Eu já tinha comentado com o Fábio, pra quem vem me perguntar assim, ah, tem algum motion e tal em Belém, porra, manda o teu Instagram, entendeu? Tô obrigado, man. Porque, realmente, assim, mas é aquela parada, tipo, nem todo cliente é teu cliente, vamos dizer assim. Acho que às vezes o cara não tá disposto, não te conhece, não viu o teu, o que que tu passou, o que que tu faz, de fato, e aí o cara só quer um animador de keyframe. Sim. É o que vai funcionar pra ele também, né? Mas é aí que eu pego o cara no pulo, porque muita gente chega comigo, antigamente, hoje em dia as pessoas já me conhecem um pouco mais, já vem por indicação. Antigamente o cara tá lá, vou procurar um animador de keyframe. Beleza. Se tu entregar a animação puramente de keyframe, todos os teus conhecimentos de motion, vai funcionar? Vai. Se tu adicionar um pouco mais de estratégia, ser um pouco mais observador, adicionar um pouco mais de direção de arte, tu vai prender aquele cara, vai botar quase que uma algema nele. Todo o trabalho que ele tiver, ele volta. Ele volta contigo. É por isso que eu tenho cliente desde quando eu comecei no meu CNPJ em 2017, os caras me mandaram o áudio ontem lá, os dois, dois clientes distintos, um de São Paulo, outro daqui de Belém, o saudoso Mário Lins, que é meu parceirão da L3, né? L3. Eu vou até fazer uma menção para eles que eles vão mudar agora de nome para Maverick Creators. O Mário, ele, cara, sem sacanagem, eu acho muito massa. É a mesma coisa que acontece com o Léo. Vocês são clientes do Léo, vocês são amigos dele. Sim, sim. Eu tenho essa parada que os meus clientes, vocês viram meus amigos. O Caio Avalone, que é um cliente que ele basicamente manteve a minha empresa no começo, por muito tempo. ele estava me convidando ontem para, pô, vem aqui, vem embora jantar, o cara mora em São Paulo, pô. Tipo assim, olha que legal. Entendeu? Por que que acontece esse relacionamento? Porque você tem que fazer um bom atendimento, você faz uma entrega muito boa. Como eu estou te falando, tem problema em animal keyframe? Não. Eu acho que isso é o padrão, pô. É o básico que você tem que fazer. É o feijão com arroz. É o feijão com arroz. Se tu não fizer isso, tu está de brincadeira, pô. Mas aí, como é que tu te diferencia no mercado? É justamente esse o ponto, né? É justamente esse o ponto. Entendeu? Se diferenciar, é tu ser observador. Eu vou fazer um questionamento então em cima disso aí. Pode fazer. Pode fazer. Já que a gente está falando muito, bem focado na parada aqui do parar, o que você acha de tipo assim, o que que te faz continuar aqui? Porque eu sei que tu provavelmente deve ter convite pra ir pra São Paulo, pra tudo que tu acabou de citar isso. Olha, a minha irmã, ela me lembrou uma parada desses dias aí que eu não lembrava que eu tinha arrumado uma vaga no Projac. Se vocês me perguntarem, eu não sei como foi que eu arrumei. Pra tu ir pra dentro do Projac? Porque no Projac eles têm uma parte de motion graphics que anima as vinhetas internas e tal. E ela falou, por que tu não foi, pô? Eu não lembro, essa é sacanagem. Eu me lembro de uma vaga que conseguiram pra mim na Samsung. Na Samsung. Em São Paulo. Uma divisão não, em Manaus. Cara, a Samsung lá tem uma divisão que a gente trabalha em games e aplicativo que tem tipo uma cidade se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas as pessoas moram lá, o ônibus vai te buscar na porta de cara e tu ganha sete pila, pô. Entendeu? Ela perguntou pra mim, ela perguntou sério pra mim, por que tu não foi? Eu falei, cara, eu falei pra ela, eu falei, eu não fui, o nome dela é Renara. Não fui, Renara, porque eu acredito no meu potencial, eu acreditei no meu potencial desde o começo. Por exemplo, a Samsung me dá sete mil reais. Quanto era que eu ganhava na época? Uns dois contos, pô. Pô, eu acho engraçado o seguinte, que sempre tem essa questão da tentação. Sim. Por exemplo, vocês criaram o negócio de vocês, eu tenho certeza que apareceu uma oportunidade pro Fábio ou pro Pedro de ser diretor de fotografia e alguma coisa e ganhar uns dez contos. Algo do tipo. Que aí tu fala, não, não vou abrir porque, pô, essa vaga aqui, se eu perder, posso me dar muito mal nessa parada aqui, pô. Então, com a gente, acontece, cara, é impressionante essa parada aí. Aconteceu comigo a mesma coisa e eu falei, cara, não vou porque eu pensei no futuro. Eu falei, se eu fizer meu trabalho bacana como tá acontecendo, continuar com o tempo, o meu Pix vai superar esse valor da Samsung que eu tenho liberdade geográfica. Tu consegue em um trampo tirar o que tu tiraria em um mês, né? É. Uhum. Justamente. Eu lembro de uma cena muito parecida, cara. Eu recebi uma... Vou responder tua pergunta também, porque eu não tenho TDAH, mas eu passo bem perto. Não, mas é legal, cara. Eu gostei dessa provocação porque... Cheguei de barrando. Eu cheguei, eu... Eu tinha... Foi a primeira proposta alta que eu tinha recebido, que era pra ser diretor de arte de uma agência lá em São Paulo recebendo dez mil. E... Eu cheguei assim, ai, meu amor, e aí? Pra quem não sabe, né? Pô, eu tenho filho, eu tenho família. Daqui a pouco... Se você... Dependendo do horário, de quando você tá assistindo, eu tenho dois filhos ou um, tá? E eu tô esperando mais um. Está no caminho. Está no caminho. Então, tipo assim... As responsabilidades estão crescendo, né? Exatamente. Existe toda uma responsabilidade. E nessa época, eu tirava mais ou menos uns oito por mês. Que é um valor bacana já. Mas, tipo assim, é instável. Entendeu? Tipo assim... No mês que tu tirou oito, no outro... Oito. Pode tirar três. Pode não tirar nada. No outro tira muito mais do que isso. Mas, tipo assim... Ficava... Nessa, né? Flutuando. E aí, cara... Só quem passa por isso tem família. Sabe quantas compromissas. E aí eu pensava assim... E eu cheguei aí, amor. O que que tu acha? Ela disse... Você tira muito, muito mais do que isso. Quem tá disposto a te pagar 10... Consegue lucrar em cima do teu trabalho... Mais 10, mais 20. Então, você vai lucrar... Minha esposa falando... Esses mais 10, mais 20. Daqui a pouco tempo. Então, fica tranquilo. E eu tava precisando dessa grana, né? Tava agoniada, né? De ter feito, assim, saca? Tipo... Se você se mantém firme nessa visão... Meu amigo, é rápido que as coisas acontecem. Assim, pra vocês, assim... Designers e animadores e tal... Eu acho que é muito mais... Digo assim, tranquilo. Geologicamente falando. Geograficamente falando. E pro audiovisual. Pro audiovisual, eu acho que é um pouco mais difícil. Porque pensa assim... Como ver equipamento. É, eu... Tipo, a gente pode, de repente, ter algum job daqui... Que exija uma produção em algum outro local... Que a gente tenha que se deslocar. Mas, por exemplo... Pra gente se deslocar pra São Paulo, alguma coisa assim... Pra gravar alguma coisa... Não é com tanta frequência. Porque lá existe muita possibilidade de produtores que fazem... Que fazem com uma qualidade igual ou superior, entendeu? E isso fica um pouco assim. Só que também tem esse lado, né? Às vezes a gente pensa assim... Ah, eu ganhava, sei lá, 5. Eu vou começar a ganhar 10 em São Paulo. E, às vezes, esse 10 é como se fosse o 5 daqui. É, o custo de vida é muito mais alto lá. Pagar lá de aluguel, 4 mil reais. Cara, bem lembrado. E uma pizza de 200. Eu recebi... Coca de 30. Recebi esse mês agora uma... Um e-mail de uma empresa bem legal também. Que eu curto muito. Que eu tava recrutando pessoas. E aí era na Avenida Paulista. Só que, cara... Avenida Paulista... Já viu como é pra morar lá? Os caras pagam 4 pau. E é um... É um cubículo, assim. Pra não dividir o apartamento com alguém. Tá ligado? Então, tipo assim... Cara, mesmo que eu receba 14, 20... O custo de vida de tudo isso... Não compensa, entendeu? Porque, pô, tu mora em Belém. Tu ganha 10. É uma coisa. Agora, tu vai morar em São Paulo ganhando 10? Completamente diferente. É, tu tá ganhando 5, na real. E tu sabe uma parada que a gente troca muita ideia? É que, tipo assim... Tudo bem. A gente não entende, tipo... A necessidade da pessoa que vai. Às vezes, funciona pra ela aquilo, né? De, tipo... Ir e trampar lá. Beleza. Mas uma parada que a gente troca muita ideia... É, tipo assim... Pô, a gente via muito... É... Produtora de São Paulo... Vindo pra cá produzir... E, como o Fábio falou... Quase a gente não vai. Entendeu? Claro, o mercado lá tá mais aquecido... É... Tem mais experiência... Anos, luz à nossa frente... É... Mas por quê, cara? Por que a gente não pode produzir uma parada aqui... Sendo do Norte, sendo de Belém... Ah, vamos pro sul do Pará... Pra atender uma vale da vida que a gente atende... É... Por que a gente não pode fazer? O que os caras fazem? Vou pegar o teu gancho pra responder a pergunta do MEN. Bora! Vai! Ó... Os... É... A gente que é daqui... Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, né? É... A gente não tinha essa parada de hoje em dia... Tu pode trabalhar em Belém... E tu ganhar igual os caras de São Paulo, não... Não tinha essa parada aí... Pra te ganhar igual os caras de São Paulo... Tu tinha que se mudar pra São Paulo... Tinha que se mudar pro Rio... Entendeu? Trabalhar em boas produtoras... Boas... Grandes agências aí... E aí... É... Por que que eu decidi estar em Belém hoje em dia? Porque, cara... A minha família é toda daqui... Pô... Toda daqui de Belém... Eu gosto de estar perto dos meus familiares... Isso é uma coisa que me pega, entendeu? Então, tipo assim... É... Olha só... Eu consigo trabalhar em Belém... E eu posso mostrar isso pras outras pessoas... Eu tô fazendo isso no meu Instagram... Então, a pessoa que tá cursando marketing... Tá na faculdade... Ou tá aprendendo motion... É... Não precisa ter essa pressão de... Ah, eu tenho que ir embora... Tenho que abandonar todo mundo... Tenho que levar minha namorada junto... Tenho que ver se ela pode... Não, pô... Tu pode fazer um trabalho bom em qualquer lugar que tu tiver hoje em dia com a internet... Sim... Tu fizer um bom trabalho... Não tem mais esse negócio... Entendeu? Então, tipo assim... Eu tô em Belém... Porque eu... Eu quero estar em Belém... Mas eu posso me mudar pra qualquer lugar... Porque tem a questão da liberdade geográfica... Sei lá... Se daqui a três anos eu quiser morar em Porto Alegre... Em Gramado... Que eu acho super bonito... Dá... Sim... Entendeu? Mas eu tô no Pará também... Exclusivamente... Porque, tipo assim... É... Cara... Precisa aparecer as pessoas do Pará, pô... É justamente esse o ponto... Precisa aparecer as pessoas de Belém... Tem que ter a gente no meio da galera... E a gente precisa aquecer, cara... Precisa ter o início... Assim como a gente teve o início profissionalmente... Sei lá... Não sei qual que é o teu setup... Mas vamos supor... Tinha um notebook lá... Que quebrava o galho... Sim... Ler novo... É... Assim como a gente teve esse início, né... Cara... Com pouco equipamento... Com poucos recursos... Enfim... A gente precisa... É o meu pensamento, tá... É... Dar um início, cara... Pra que... E eu acho que esse início já foi dado... Pra que o Norte... Nordeste... As outras regiões... Que não... Sul e Sudeste... Sejam reconhecidas... E sejam valorizados... O trabalho das pessoas... Entendeu... Porque tem muita gente boa... Na verdade... Muita gente boa... Foi pra lá trabalhar... E tipo... Tá lá... Entendeu... Trampando lá... E fazendo trabalho foda lá... Mas às vezes... Tipo... Pô... O lado paraense... Acaba ficando em segundo plano... Assim, né... Tipo... Ele é um cara que tá produzindo em São Paulo... Entendeu... Então tipo... Aqui a gente... Tipo... Até o lance da gente produzir... Criar isso tudo aqui... Foi meio que... Cara... Vamos trazer... Qualidade nacional... Pra Belém... Tipo... Vamos dar essa oportunidade... Pra galera criar coisas... A nível que a galera cria... Sul e Sudeste... Tal... No mesmo nível... E é por isso que a gente também... Tipo... Investe com equipamento... Pra locação... Né... Então acaba sendo meio que um acesso... Tipo... Cara... A gente consegue... Te suprir... Com o que você precisar... Talvez... Pra uma produção... Que pode... Ser num nível... Que uma pessoa tá esperando... Do Sul e Sudeste... Mas você tá fazendo aqui... Entendeu... Eu vou pegar... Um ponto... Muito importante aqui... Tem duas coisas que eu acredito que... O que que nós poderíamos fazer... Pra que a criativa... Os criativos do Norte... Crescessem... Incentivar a galera... Tem duas coisas que eu acredito que poderiam ser... Primeiro... União... Tipo assim... A galera de São Paulo faz evento... Um convida o outro... Os caras tipo assim... Eles se organizam... E o segundo ponto é... Aparecer... Ao mesmo tempo que eles se organizam... Eles fazem eventos pra aparecer... Então... Ter por exemplo... A estrutura que vocês tem aqui... É... É muito essa questão de você poder... Proporcionar... Pra essas pessoas... Pra galera daqui do Norte... Justamente você... Aparecer, cara... Sim... Então volta um pouco pra conversa do... Do que o Ariel tava falando... Tipo assim... Mano... Você... Precisa... Investir... Entendeu... Qual é a parada? Tipo assim... Você precisa... Se unir com a galera daqui... Sair do seu quarto... Dar um rolê... Conhecer os outros criativos de Belém... E o segundo... Invista, mano... Invista... Dois pau... Quatro pau... Pra fazer um vídeo... Sabe... Dez pau... Pra fazer um vídeo... Caramba... Eu sou um designer... Às vezes... Quatro pau... Dez pau... É... É o que eu ganho num mês... E tal... Cara... Se organize... Tira um pouquinho todo mês... Pra lá no final do ano... Tu fazer um mega vídeo institucional... Com a galera da Octo... Já pensou? Alô... 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 Cara... Eu tô te falando... Isso já traz um... Uma credibilidade muito maior... As pessoas enxergam de outra forma... Exatamente... Não tem jeito... Não tem jeito... Mano... Beleza... Você... É aquela questão da roupa... Que a gente tava falando lá no começo... Você... Pode ter o melhor trabalho do mundo... Mas... Se quando você vai se filmar ali... Você tá com... A... A TechPix... É uma coisa... Agora quando você tá com uma ursa aqui... É outra... Entendeu? Então... Ter essa estrutura... Você que tá assistindo... Que é de Belém... Que trabalha com criatividade... Audiovisual... Direção de arte... E etc... Cara... Cola com os caras aqui... Cola no espaço... Porque eles vão te conectar com pessoas... Aqui é uma mesa de conexão de pessoas... Mas também... Eles vão te proporcionar a linguagem que você precisa... Pra que você consiga transmitir toda a qualidade que você já tem... Mas também... Faz o Pix, pai... Entendeu? Tem que ter o famoso Pix... Cara... Por exemplo... Eu troquei uma ideia com o Ariel... Pô Ariel... Eu quero muito fazer... Esse job contigo... Mas... Nesse momento... Eu não consigo... Mas eu vou me organizar pra fazer... Não foi? Sim... Tipo assim... Eu queria... Que o Ariel fizesse o Motion... Porque eu tinha visto vários trabalhos dele de Branding Motion... Mas não tinha dinheiro... Não tinha dinheiro pra pagar... Mas eu disse... Cara... Calma... Eu vou me organizar... O Léo penhorou o carro dele... Tá com o Léo... Pois é... Tô pegando uma carona aqui... E olha que engraçado... Tipo... O... O cliente nem tá pagando isso... Sim... Né? Quem tá pagando é o Léo... Saiu do meu bolso... É por isso que o Léo... Isso é o investimento... Ele tem uma carreira tão legal... Porque é a visão do cara... Ele tá investindo... Ele sabe que isso traz... É... Mais clientes, porra... Traz mais clientes, porra... Quando ele for fechar uma venda... Eu gosto de chamar muitas coisas de venda... Porque tudo é venda, porra... Exatamente... Tá vendendo as coisas... Comercial... A gente tá vendo... Galera acha que tipo assim... Ah... Eu tenho que fazer só editar... Aprender a fazer os cortes... Então... Mano... Tu tem que aprender a vender também... É... Pra te vender o que? Teu peixe, porra... Teu peixe que tu vai vender... O teu Pix... Entendeu? Então... Por exemplo... O que eu sempre falo hoje em dia... Cara... Tenta fazer... Tenta fazer... Ah... Mas eu não sei falar... No Stories... E tu acha que eu sei... Tu acha que eu nasci com um plugin... Tu acha que eu nasci com um plugin... Instalei... Agora eu vou falar... Cara... É horrível... Parece Matrix... O primeiro é muito ruim... O primeiro vai ser ruim... Tu te assiste... Tu assiste e fica com vergonha... Meu sobrinho fala... Se te perde de mim... Quase eu deixei de cart... Não... Vai assistir pra lá... Tira o áudio que fica melhor... Nossa... Assiste pra lá... Tipo assim... Mas o que que é interessante... O primeiro vai ser difícil... Mas tu tem que pensar lá na frente... Imagina no vigésimo... Já vai estar tranquilo... Vai estar muito bom... É sim... Aí tu pega o primeiro... Pode arquivar se quiser... Mas tu tem que fazer... Tem que se esforçar... Desculpa te cortar aí... Não... Eu que ia te cortar... Esse pitch... Pô... Que o Léo fez agora... Eu fiquei olhando assim... Eu falei... Pô... Vamos fazer um comercial... Com o Léo assim... Fazendo um... Mexendo... Da Octo... Já fizeram... Já fizeram o vídeo... Já... Já tá lá... Que não é um baita de um comercial... Pô... Imagens cinemáticas... E é o seguinte... Eu vou só... Eu sei que o Ben quer falar aqui... Eu vou só puxar um negócio... Bem rapidinho... Que é o seguinte... O pessoal daqui de Belém... Cara... As pessoas são extremamente talentosas... Pô... Tipo assim... Por que o pessoal de São Paulo... Eles são tão... A gente se inspira tanto neles... Porque eles aparecem... Pô... As galera... Tem gente que criticar... Porque o pessoal tem panelinha... Não é panelinha não... Pô... É... É... É networking dos caras... Exatamente... Porque eles se valorizam entre si... Sim... Eles estão corretíssimos de fazer isso... Aqui em Belém a gente tem que fazer isso com a gente... Como é que funciona aqui? A galera... Tipo assim... Ah... O motion fulano é inimigo do ciclano lá... A agência é inimiga da outra... Para com a tua liga doida... Com certeza... E as vezes rola muita crítica... Tipo assim... Quando alguém começa a se destacar... De alguma forma assim... Aparecendo... Já começa... Fala assim... Hum... Olha aí... O cara já tá com medo de perder o pixel... Maravilhinho... Entendeu? Sei lá o que... Oh... Look at him... Cara... E tipo... Normalmente é incrível... Tipo... Essas falas... E... Vem de pessoas que não estão fazendo... Sim... Né... Tipo... Eles acabam ficando assim... Porra... Ele tá fazendo... Eu queria tá fazendo... Mas eu não tô fazendo... Então eu vou criticar... É... Entendeu? Que é o que falta fazer aqui... O cara de pé é blogueirinho... Cara... Não é negócio de blogueirinho... Incentive seu amigo a ser blogueirinho... Do seu próprio negócio... Exatamente... Posta o teu trabalho... Que... Pra te... Pra ajudar no teu pix... Pra ajudar no teu pix... Tu não quer ir lá... Quem é... Por que que não quer... Pô... Tu quer ir almoçar num restaurante bom... Quer levar tua namorada... É... Num lugar legal... Como é que tu vai fazer isso? Aumentando teu pix... Como é que tu aumenta teu pix... Valorize o seu negócio... É... O teu motion... Cara... Faz um esforço... Tem muita gente que eu conheço... Que gosta de jogar... O cara passa... Semana desbloqueando conquistas no Xbox... Não sei qual a versão que tá... Que eu não jogo... Eu acho que é uma onda... Mas o cara fica... Desbloque... Cara... Tua vida... Meu rei... Tu tem que te desbloquear igual lá... Tipo assim... Eu não sei falar... Desbloqueia uma conquista... Te vira... Exatamente... E se esforça, pô... Tu te mata pra... Eu vou falar de... Olhando pra câmera... Olha aí... Tu te mata pra desbloquear os itens no teu Xbox... Na tua vida pode ser de qualquer jeito... Desbloqueia o item lá... Melhorar a minha comunicação... Como é que eu faço isso? Faz umas gravações tu mesmo... E assiste... Vai... Aí tu vê... Fala... Pô... Tô falando muito alto, hein... Inclusive eu posso tá fazendo isso aqui agora... Quando for na gravação eu vou ver... Aí tu assiste e fala... Pá... Entendi... Posso gesticular um pouco mais... Posso abaixar um pouco mais o agudo... Tu vai aprendendo... Fazendo... É... Agora a pessoa... Não... Eu não sei fazer... Aí tipo... Vai continuar sem saber... Bota um travamento na cabeça dela... Que ela não tem potencial de nada... Que fulano de tal mocho é melhor... Cara... Tenta, pô... É... Tenta que tu vai conseguir... Acredite no seu potencial, meu rei... Eu, por exemplo, acredito no meu potencial... Por isso que eu não fui pra Samsung... Tem alguma coisa contra a Samsung? Não... Nadinha, pô... Uma vaga sensacional... Empresa... Emprego dos sonhos... Aham... É... Os caras iam dar... Transporte... Iam dar... Como é que diz? Valor de alimentação... É... A parte de saúde... Esqueci... Plano de saúde... Plano velho... Plano de saúde... Eu não fui porque eu acreditei no meu potencial... Antes de todo mundo... E eu duvido que tu te arrependa... Não me arrependo, pô... Não me arrependo nada... Eu tenho uma vida muito boa... É... Meus amigos trabalham comigo... Eu considero o Léo... Inclusive meu amigo... Trabalhei com um cara... Eu considerei meu amigo... Manuel Júnior... Um grandíssimo diretor de arte... Tenho uma honra de ter esse cara... Contribuindo com o trabalho dele... No meu... Na minha empresa... Então tipo assim... Olha que coisa legal... Porque eu acreditei em mim... Antes de todo mundo... Ah... Minha família não me apoia... Minha mãe não me apoia... Cara... Tu te apoia... Te apoia sozinho primeiro, pô... Entendeu? Tu te apoiando... Quando as pessoas... Porque a galera é assim também... Não é pra dizer que... Ah... Porque teu pai vai... Cara... Teu pai vai te apoiar... Quando ele ver teu carro... Pode crer... É... Não tô detonando o pai de ninguém... Mas as pessoas são assim... Elas apoiam... Quando elas veem resultado... Consegue ver... A diferença do louco... É... Pro gênio... É o resultado... É... Quando ela... Quando tua mãe começa a ver... Que tu tá ajudando nas contas... Pô... Trocou tua mãe... Se tu conseguir... É... Graças a Deus... Tu poder trocar tua mãe de casa... Botar tua mãe no condomínio... Pô... Olha que coisa sensacional... Uhum... Com teu esforço... Tu fez isso aí... É massa... Entendeu? Top né... E tá crescendo muito né... Tipo... Nosso mercado cresce... Sempre... Né... E cresce... Por... Essa... Essa possibilidade de tu trabalhar pra outros locais... E cresce como a possibilidade de tu reter os clientes que tu já atende... Né... E cresce... E cresce pela possibilidade de tu cobrar mais... Por entregar mais... Então só aí... Tu tem três níveis de crescimento... Que... Que toda vez vão crescer... Porque cada vez vem um cliente novo... Uhum... E tu retém o cliente antigo... Sim... Então agora tu tem uma carteira de clientes maior... Normalmente com o tempo tu vai... Cobrando um pouco mais... Porque tu tá evoluindo como profissional... E agora... Por exemplo... A barreira... Geográfica não é mais um empecilho... Então tipo... Tu... Esquece que... Eu só posso trabalhar para Belém... Então tipo assim... O... O... O teu futuro é... É limitado... Parceiro... Ah... Sim... E outra coisa também que... Vai entrar num outro problema... Hum... Qual? Vai existir um outro problema... Que aí tipo... Você não vai mais conseguir atender... É... Aí tu... Aí já é o tema pra um outro... Pode ser... Já... Mas aí... Ó... Tem uma paradinha que acontece... Que é super importante também... A gente já está ficando longo... Gestão... Não... Mas isso é um tema muito bacana também... Pra conversar... Né... Sim... Fala aí... Tem uma paradinha que acontece... Tipo assim... Eu falei muito aqui sobre a galera... É... Tem essa parada aí... Não é dia das pessoas negarem que... Tipo assim... Pô... Ah... Fulano é meu inimigo e tal... A agência... O cara que tem uma agência... A agência pulando é minha... Que inimiga... Para com isso... Em São Paulo... Olha como é o networking lá... Uhum... Os caras colam de... Fazem eventos... Apertando a mão... Entendeu? Essa questão de você achar que todo mundo é seu inimigo... Atrapalha o negócio do local como um todo... Pô... Entendeu? Fica todo mundo brigando entre si... E eu... Aí tipo... O... O Pará não... Não ganha destaque... Por conta disso... Aí tu tem lá o William Wack... Falando aquelas besteiras... Dizendo que a gente mora na selva... Pô... No mato... No meio do mato... Entendeu? O nosso matinho bem... Tem o mato aqui... Olha que bonito aqui... Mas a gente anda de cipó não... Tem... Tem jacaré na rua... Vira o peso passando ali... Eu nunca vi um jacaré... Tem 27 anos... Nunca vi um jacaré... Acho que eu vi no bosque lá... Mas é trancado... Bonitinho... Vai na pista... Tipo se os caras acham que é jacaré Uber... Tu sobe com o jacaré... E o cara vai te levar para o outro lado... Não é assim... A gente tem que... Também não é culpa das pessoas isso... Entendeu? A gente tem que contribuir com essa parada... Ariel... Uma dúvida... O que tu definiria hoje... Que foi o... O... A mudada de chave assim... Para tu conseguir crescer... A virada... A virada... É o seguinte... O que eu acho foi o seguinte... Eu sou muito... Fala baixo... Fala mais perto... Fala mais perto... Fala mais pertinho... A SMR... Olha só... O que que acontece... Eu particularmente... Eu sou extremamente observador... Entendeu? Então por exemplo... Eu vim aqui no negócio de vocês... Eu observei a estrutura... E o cuidado que vocês têm... Para montar tudo o que vocês fazem... Então eu uso isso como... Experiência... Por exemplo... Eu vejo o trabalho do Léo... Observa o Léo... Olha o cuidado que ele tem... Para entregar a marca de vocês... Para entregar as apresentações que ele fez aqui... Então... Eu pego tipo assim... Eu vou pegando um pouco de cada pessoa... Por exemplo... Tem uma coisa muito interessante... Que eu estava conversando com um amigo meu... Que eu fui assistir Oppenheimer... O filme novo lá... Christopher Nolan... E a gente ficou impressionado com a qualidade do som do filme... É uma experiência que só dá para ter no cinema... Em casa... Tu pode simular... Mas o som daquele filme é uma coisa impressionante... O que que isso aí tem a ver com motion? Eu fiquei com aquela parada na minha cabeça... Falei... Cara... Esse filme... Eu vou lembrar dele pelo som dele... Eu não vou esquecer esse filme mais... Ele... É a parte emocional da parada... Entendeu? Então tipo assim... O que que eu aprendi? Quando eu montei esse Rios... Esse material da PagBet... Eu contribui com a parte de áudio também... É... Na parte do Rios... Eu fiz um som muito bom... Porque a pessoa que está assistindo... Cara... O som é muito importante... Então eu tentei pegar aquele pouquinho do Oppenheimer... Eu não estou me comparando com o Oppenheimer... Não tem nada a ver com isso... Eu fiquei tipo assim... Quando as pessoas forem assistir... Eu quero que elas se lemrem... Tipo assim... Caramba... Que mixagem boa... Olha essa mixagem... Tu for assistir... Tu vai ver que tem uma edição... Tem uma mixagem muito boa lá... Olha essa mixagem... Quando o cara for lembrar do teu vídeo... Ele vai levar pela mixagem... Pelo acabamento... Então eu tenho muito essa parada... Que eu observo muito... E tento colocar para o meu negócio... Coisas totalmente aleatórias... Tipo assim... A galera que é motion... Eles só querem ver coisa de motion... Ah... Joãozinho motion 13... Tá ligado? Eles só querem ter alguma coisa de errado nisso? Não... Não tem... É porque foi engraçado... Olha a faixa também... O cara que tiver esse arroz... Vai ficar meio pistola aí... O Joãozinho motion 13... Eu não sei se existe o Joãozinho 13... Do motion... Mas ó... Provavelmente tem um trabalho muito legal aí... É... Qual que é o problema de você... Só acompanhar aquela coisa... Fica muito... Pitolado... Às vezes tu fica com uma visão muito presa das coisas... Fica limitado né velho... Se tu for assistir um filme... Observa o filme com um olhar diferente... Por exemplo... O que que eu observei do Oppenheimer... Tem uma filmagem muito boa... Mas o som é impressionante... O som do filme é impressionante... Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça... É... Ver outras coisas... Ver série... Entendeu? Cara... Às vezes é sacanagem... A coisa que eu mais faço é ver comercial... Esses dias eu tava brigando com meus sobrinhos... Porque eles tem mania de pular os comerciais do YouTube... E eu não tô deixando... Porque eu assisto todos... Cara... Eu assisto todos os comerciais... São referências né... Exatamente... Todos os comerciais... Eu assisto... Por quê? Porque eu trabalho com publicidade... Uma coisa que uma pessoa que me ensinou essa parada aí... Foi o Zé Paulo... Lá da 3D... Lá da 3D... O que que ele falava? Bicho... Tu trabalha com publicidade... Tu tem que assistir televisão... Ah... Mas a Globo faz isso... Não interessa... Pô... Os caras são sinônimos de qualidade audiovisual... Vai assistir lá... Dez minutinhos... Vê publicidade... Tu tem que consumir aquilo que tu trabalha... Se tu consumir só motion... Fica muito aprisionado... Que o pessoal só fica com aquela impressão... De fazer... Balsa em volta... Ligado? Aquelas coisas de geometria... Sim... E aí quando chega uma campanha pra ti do banco original... Tu não vai conseguir atender... Por quê? Porque tu tá com a visão... Muito... Muito fechada... Tem que abrir mais... Tem que ter mais referência visual... Quanto mais coisa tu vê diferente... Tu vai ter... A tua visão tá assim ó... Ela vai... Ela vai expandir... Entendeu? Com certeza... Tu vai ter um leque de criatividade... De movimento... De interpretação muito grande... Se tu fizer isso... Assistir filme do Tarantino... Tem que ver coisa diferente... E as vezes... Tipo assim... Até o que eu não gosto... Tipo assim... Tu fala assim... Exatamente... Eu não curti isso comercial... Aí eu... Eu fico me perguntando... Por que eu não curti? É porque... O que que nessa linguagem me incomoda? Shopping... Os comerciais da Shopping são horríveis... É muito ruim... Mas vende... E aí? Vende... 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 Eu acho que a Shopping é o seguinte... Tem o Jack... Você já viu o Jack Chan lá... Já vi cara... Comercial dessa Shopping... Acho que é ruim... Provavelmente é ruim de propósito... É tipo o Dolinho... Tá ligado? Sim... É tipo... Lembra daquele comercial da... É tipo da de Simiojo... É da Miojo... Tipo assim... Tu consegue aprender até com isso... Esse é o Inviso de Miojo... Exatamente... Tu consegue aprender com isso... É caricato... Tá ligado? Só que tu só vai saber... São toscas de propósito... É... Só que tu só vai saber... Mas são muito bem feitas... Exatamente... Tu só vai saber... Exatamente... É bem feito... Tu só vai saber assistindo... Aí o que o cara faz? Ele trabalha com publicidade... Olha só... Eu conheço um quilo de pessoa que faz isso... Bota lá o Edblock... Não vê uma propaganda... Nenhum comercial dele ele vê circular... Tá errado isso daí... Pô... Entendeu? Pode até achar que tá certo... Eu respeito a opinião... Na minha opinião tá errado... Entendeu? É... É buscar a referência né... Sempre... Tu trabalha com aquilo... Não trabalha com essa parada... Tu tem que consumir pô... Pode crer... Se tu quiser ser um profissional melhor... Se não quiser o direito teu... Plota o Edblock... Não tem problema... Ah é muito chato... Toda hora propaganda... Tudo bem... Entendeu? Mas eu tô falando o que? Eu sempre passo uma visão de experiência minha... Entendeu? Passo o que eu acredito... Se alguém quiser se inspirar nisso... Pode usar como modelo... Mas é isso... É isso que faz eu ter esses trabalhos diferentes... Por exemplo... Eu peguei esse trabalho da PagBet... Eu criei ele todinho na minha cabeça... Todo... Cheguei com o Manuel Júnior... Que é meu parceiro de direção de arte... Falei... Minha gente... Vai trabalhar assim... Essa estética que eu quero... Divide a tela em duas telas... Duplicações... Uma coisa... A gente trouxe uma linguagem muito hipnótica... Que é uma coisa que eu trago muito nos meus vídeos... Eu vou até revelar isso aqui... Que é uma receitinha minha... Tá ligado? Eu trago sempre uma linguagem hipnótica para os vídeos... É tipo a pessoa ficar em transe assistindo essa parada... Vai assistir o vídeo do Léo 12 vezes... Uma pessoa... Vai juntar o tanto de vídeo que dá lá... Por quê? Porque tipo... Cara... Que o negócio te pega do jeito... Que tu... Cara... Legal... Vou ver de novo... Deixa eu ver de novo se eu perdi alguma coisa... Ver de novo... Ver de novo... Tipo assim... Essa que é a parada... Que eu tento jogar nas animações... Nossa... Entendeu? Trazer essa questão meio que... É... Porque isso é importante para o Léo... Vai... Ele vai ter muita visualização... Vai ter muito alcance... O cliente que está vendendo um produto... Vai chegar... Na audiência que ele quer... É bom para todo mundo isso... O que que acontece? Vai funcionar... O cara vai vender mais... Vai funcionar... Gera resultado... Gera resultado... Tu acha que ele vai procurar quem? Pode crer... Entendeu? E isso funciona para qualquer negócio... Qualquer negócio... Isso aí funciona... Vamos já aplicar... Não... Vocês já aplicam... A gente já aplica... É sacanagem... É porque não dá para ver aqui... Se bem que passou no vídeo lá... Hipnose, cara... Mas... As luzes que ficam aqui em cima... Para hipnotizar a pessoa... Para sempre voltar aqui para o estúdio... A identidade visual do mundo está nesse nível aí... É isso aí... Entendeu? E o futuro... O que vocês imaginam? Para o Pará? Para o Norte? Para o Norte... A gente tem muita coisa chegando... Né... Esses próximos dois anos aí... Eu tenho uma visão para isso... Compartilhe por gentileza... Minha visão, cara... Quem sabe vocês até não... A gente não faz todo mundo junto aí... A galera que está assistindo... Minha visão é a gente conseguir construir um hub... Tá ligado? Tipo assim... Um grande evento anual ou bianual... Que vai fazer tipo... Mostrar tudo que o Pará tem de potencial criativo... Por exemplo... Não sei se vocês já ouviram falar... Mas... Lá no Sul tinha a Bienal do Design... Tipo... A cada dois anos... Todo mundo do Brasil se inscrevia ali... E aí tinha uma curadoria que pegava esses trabalhos... E colocava isso dentro de um teatro... Ou dentro de uma exposição... Uma galeria... Contava toda a galera... E era um recorte... Dois anos de design no Brasil... Beleza... Dá para fazer isso aqui? Dá... Mas eu acho que dá para ir além... Dá para a gente... Tipo... Não fechar no design... A gente trabalhar com criatividade de uma forma geral... Tá ligado? Pega o gasômetro... Que é um lugar super bonito... Que tem espaço para galeria... Mas que também tem um palco... Cara... Não só mostra o trabalho... Mas... Inspira as pessoas em cima do palco... Para mostrar como chegar nos trabalhos... Entendeu? Então dá para fazer... Essa é a visão... Sabe? Vai ter os eventos que estão acontecendo aqui na cidade... Gente do mundo todo... Imagina se tivesse uma agenda... De criatividade... Próxima... De uma agenda dessas aí... Que tem da galera chegando aqui... Do Brasil todo... Do mundo todo aqui... Pega um teatro desse... Aí tem uma palestra... Sobre... Como a Octo chega naquela textura... Eu gosto dessa parada aí... Depois tem uma palestra sobre... Motions hipnóticos... Motions hipnóticos... Depois... Desvendando motion hipnótico... Aí depois tem uma palestra sobre portfólio... Tá ligado? Aí depois chama... O... Qual é o nome do... O Manuel Júnior? O Manuel... Ah, meu amigo... Vou tatuar aqui, ó... Aí depois chama... Sei lá... Um outro cara que manda de uma outra parada... E a gente faz um circuito... Tá ligado? Onde... Tipo assim... O cara que é estudante... Ele... Tipo assim... Cara, eu tenho um filho... Ele leva a mãe dele... Ele leva o pai dele... Porque, por exemplo... Se eu chegar hoje para o meu pai... Até hoje meu pai não sabe... Não entende o que eu faço... Mas ele sabe que eu trabalho com alguma coisa que cria... E que eu consigo sustentar a minha família... Entendeu? Para eles é com a internet... Quem é que eu trabalho com a internet? É, exatamente... Ele é o sobrinho de alguém que faz a logo... Exatamente... A galera chega comigo para fazer logo e tal... Trabalha com a internet... Exatamente... Mas o que eu acho interessante... É que, por exemplo... A minha mãe... Que já está mais no contexto digital... Ela já tem uma noção maior do que eu faço... Agora imagina... Você... Que está ali, por exemplo... No segundo, terceiro ano... E está ali naquela barreira de decidir o que é que vai entrar na faculdade... O que vai acontecer e tal... E tipo assim... Os teus pais... Eles não querem que você vá para uma carreira dessa... Porque acha que vai passar fome... Aí tem um evento desse... E você leva os seus pais para esse evento... Sensacional... E vê a carreira do Fábio... Vê a carreira do Pedro... Vê a carreira do Ariel... Do Léo... Do Manuel... E tu vê que os caras... Poxa... Tem de certa forma... São de certa forma bem sucedidos... Que tem pelo menos uma vida estável... Uma vida confortável... É... O Fábio chega lá de BMW... Não é aquela parada de viver da arte... Exatamente... Viver da arte na praia... Viver na praia da república... Vendendo sangue... Entendeu? Coisas que a natureza dá... E isso... Distrava na mente dos pais... Tipo... Filho... Agora eu entendi o que você quer fazer... Pode... Você tem meu aval... Entendeu? Sim... E quando vê... Você está educando a galera... E a gente gera um movimento... E cresce né velho... Todo mundo ganha... Sabe o que eu acho interessante... Principalmente mercado... Você se pergunta assim... Poxa... São Paulo... Eixo Rio São Paulo... Existe ali realmente muito mais oportunidades... Isso pode ser... Ah... Poxa... O Norte e o Nordeste tem menos oportunidades... Isso pode ser positivo... Ou negativo... Dependendo da visão que você tem... E da ação que você toma... Exatamente... Tipo assim... O bom empreendedor... Olha... Para a falta de oportunidade... Uma oportunidade... Tá ligado? Tipo... Por exemplo... Não tem eventos como esse lá... Ótimo... A gente pode ter o primeiro... E ser pioneiro nisso... Tá ligado? Tipo... A galera que... Por exemplo... Já é empreendedor de carreira... O cara que é tipo... Um gestor... O cara que se for uma administração... Eles fazem um trabalho... Muito simples... Você vai para uma feira... Vai para fora... Vai para os Estados Unidos... Vai para a Europa... Vê modelos de negócio que funcionam... Traz para cá... E funciona... É sensacional... Depois vira um franchise... Vira uma franquia... Tipo... E domina o Brasil inteiro... Por que a gente não faz o mesmo, mano? Cara... Com criatividade... Se eu te falar que eu tenho... Que eu tenho o sonho de ter uma parada dessa aí... Bicho... Sem sacanagem... O que? Uma franquia? Não... Um evento? Uma franquia do Mac é boa... Só eu vou consumir a parada... Vai dar prejuízo... Eu vou ser o princípio... É... Vou dar prejuízo para mim mesmo... Eu vou aproveitar então... Mas não é o Mac não... Se chegar em vocês aí... Olha... Por exemplo... Eu comecei a trocar uma ideia com a Estácio... Com o Sesupa... Com as faculdades... Elas adoraram a ideia... E abriu as portas... Eu estava semana passada na Estácio... Eu lembro que tu está conversando com os alunos e tal... Exatamente... Uhum... Pessoal... Apoiem essa ideia... Vamos tirar isso do papel... Você que está assistindo... Você que é empresário... Que é aqui do norte... Vamos tirar essa ideia do papel... Você que tem acesso à galera do teatro... Gasômetro... Teatro da Paz... Vamos pegar um espaço desse... E vamos mostrar... Todo o potencial criativo que a galera tem... Que esse vídeo chega até você... Se você conhece alguém que tem essa... Essa conexão... Faculdades... Centros educativos... Pode ser escolas... Escolas que querem mostrar outras profissões... Que vão além... Direito... Administração... Medicina... Nada contra nessas empresas... Esse tipo de empreendimento... Esse tipo de carreira... Mas eles tem coisas que vão além... Manda esse vídeo... Chama a galera para conhecer... Vamos tirar isso do papel... Vamos juntos tirar esse papel... E COP30 está chegando aí... Com muita gente... Eu tenho muita vontade de ter uma parada dessa... Você sacana... Mas meus... Um dos meus sonhos é ter um evento... Não precisa ser meu... Mas cara... Que eu estou com os meus amigos... É... Apresentando... Tá ligado? Tipo assim... Cara... Eu entro para falar sobre a minha experiência... Vocês dois entram... Eu assistiria a tua palestra... Que legal né mano... Assistiria mesmo? Assistiria mano... A gente está aqui duas horas te ouvindo... Eu acho que a gente... Tem... É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui... Eu não sei se está bom... O Ariel eu acho que ele é tímido... Eu sou... Ele acha que ele é tímido... Eu sou tímido demais... Ele acha que ele é tímido... Mas se tu for olhar no timer do relógio... Ele foi o que mais falou... Já... Já falou bastante... Eu não quero cortar vocês aqui também não... Não... Mas isso é para eu te mostrar mano... Que tu consegue... Mas é isso que eu estou falando... Tipo assim... Pô... Eu... Esses dias eu estava falando com o Manuel Junior né... E falou... Caramba amigo... Tu está muito diferente assim... Tu está comunicativo... Tu era um cara todo... Cara se sacanagem... Eu tinha pavor de reunião... E tu está te sentindo bem... Estou me sentindo muito bem pô... Inclusive eu agradeço o convite de vocês... Porque com certeza isso aqui é... Vai me ajudar muito assim... Como carreira... Sem sacanagem... É um passo... É um passo extremamente importante... Porque eu tenho muito problema de ansiedade... Estou me... Cuidando com essa parada aí... E... Eu tinha pavor de reunião... Eu trabalhava em agência... Os caras chegavam lá... Sem sacanagem... Eu estava embaixo da mesa... Nesse nível de... Por mim eu me escondia... Porque eu tinha uma... Eu era meio... Eu conheci muito novo... Eu era meio... Meio criança e tal... E... É muito... Era muito difícil para mim essa parada... Chegava a gente... Cara o cara chega lá... Imponente né... Assim... É... Num baita de uma Land Rover... Aí tipo assim... Tu fica... Cara... Quem sou eu perto desse cara aqui... Pô... Entendeu? Cara... Tu tem que... É... Te valorizar... Pô... Quem sou eu perto de um cara desse... Eu sou um cara extremamente inteligente... Eu vou passar isso para o cara... Eu sei fazer o que ele não sabe... Exatamente... Eu sei fazer o que ele não sabe... Eu sei... Ter uma estratégia... Boa de marketing... Ter uma... Um produto de boa qualidade... Que vai funcionar para o negócio dele... Eu tenho certeza que vai funcionar... Porque estudo... E compromisso... Pô... Sim... Entendeu? Estudo... Pratico... Exatamente... Como eu estou te falando... Não peguem o dinheiro das pessoas... E só coloquem no bolso de vocês... Pô... É... Tenha carinho com o seu cliente... Pô... Vê o trabalho do cara... O que ele quer comunicar... Não é o que tu quer comunicar não... Pô... No teu Instagram... É depois... É o que o cara quer comunicar... A Natura te procura... Uma empresa te procura... O que essa empresa quer comunicar... Entendeu? É isso... Aí o cara vai... Você achar sensacional... Pronto... E vai te mandar vários pixels aí... Vai fidelizar o cara... Massa... Entendeu? Essa questão do evento... Que eu falo que eu tenho vontade... É... É de... Eu acho muito massa essa parada aí... Pô... Tipo... A galera faz muito isso em São Paulo... Aqui não tem... Não tem, cara... Imagina um evento com a estrutura que vocês têm aqui... Vocês apresentando... Cara... Tem muita gente que quer potencial para entrar na área... Que está estudando... Que tem que sair daqui para ir lá para São Paulo a assistir palestra... Está errado? Não está... Os caras são sensacionais... Mas cadê as daqui, pô? É... E que é justamente o nosso mercado, né, cara? Às vezes, tipo... O mercado lá de fora... É totalmente diferente, pô... Tipo... É... Por exemplo... Pô... Para a área do audiovisual... O cara trabalha lá com... 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 Arre... Aham... Porra... Tu vai procurar aqui... Poucas pessoas têm ou não têm... Esse tipo de equipamento... E aí tu vai ficar... Porra... Não... Preciso daquele equipamento... Eu só vou conseguir ir para lá... Então eu vou para lá... Sabe? Tipo... Esse tipo de mentalidade... Aham... Que acaba sendo criada... É ruim, assim... Eu acho prejudicial para o nosso mercado... Tá... Eu vou trazer... Vou vender meu peixe aqui de novo... Não... Aquele comercial de trás para frente... Lá do seu... Ah... Vamos assistir ele rapidinho... Aquilo lá... Os caras filmaram... Todo com red... Tudo com câmera de cinema... É... Foi filmado em São Paulo, né? Foi... Lá do Daniel Caracas... Um grande diretor... Caracas... Que é... Meu parceiro também... Ó... Essa parada aí, ó... Cadê? Tudo com... Cara... Umas câmeras... Um equipamento gigantesco... Coisa de cinema... Os caras fizeram isso... Tudo de lá de São Paulo... Aí olha só... Como é importante... Tu ter um trabalho de qualidade... É... Transcende a região... Porque São Paulo é muito bom... Tem profissionais... Os profissionais de altíssimo nível... Estão concentrados em São Paulo... Porque lá tá... Tá a indústria... Tá toda lá... Pô... O cara vem me trazer daqui de Belém... Pra fazer o negócio que ele filmou... Com equipamento de cinema, pô... Então, ou seja... Nessa hora... A região não interessa, pô... Esquece esse negócio de região... Tu pode morar no Rio de Janeiro... Pode morar no Acre... No Nordeste... Se tu tiver um trabalho muito bom... Tu consegue transcender o local, pô... É igual o Léo faz... Igual vocês fazem... Vocês moram... Vocês tem uma estrutura de Belém... Vocês atendem para marcas do Brasil, pô... Eu tava vendo ontem esse comercial... E eu até mostrei pro Pedro... Falei assim... Cara, isso ficou incrível... Incrível mesmo... E tipo assim... As transições ficaram assim... Tipo... Cara, sinceramente perfeitas pra mim... Entendeu? Tipo... Eu acho que a proposta foi 100% atingida... Ninguém precisa me explicar... Sim... E isso é uma retrospectiva de tudo que ela viveu ali... Até aquele momento... Até aquele momento... E ela se sentiu confiante... Falei assim... Meu, meu... Eu sei fazer... Vamos lá... E cara, tu sabe o que é legal... Dessa parada aí... Por exemplo... Tem uma cena do olho... Tu consegue passar no frame aí, meu... Tipo, pegar o... Consigo... Aqui, ó... Ó... Essa aqui... Não... Essa é a próxima, né? É essa... Ó... Ó... Esse olho aí, ó... Esse olho aí não vem na filmagem não, tá? Isso aí é... Retoque... Eu criei um olho aí... Consegui encaixar aqui, né? Exatamente... Eu criei um olho artificial... E coloquei aí... Massa... Entendeu? Pra quê? Pra trazer aquela proposta mais cinemática... Cara, os caras filmaram isso aqui... É um equipamento de cinema, pô... Eu tenho que fazer o meu trabalho... Ficar igual o deles... Eu não posso estragar a filmagem do Daniel Caracas, pô... Eu tenho que deixar no mesmo padrão... É porque tem isso, né? Tu pode ter uma qualidade absurda... Se tu entrega pra um editor... Meio peba... Meio peba... O material vai ficar peba... Vai... Entendeu? Se ele não tiver cuidado... Ele pode estragar o material... É... Não que a pessoa seja... Sim, sim... Seja ruim e tal... Mas se... É justamente isso... Correto... Não tiver o cuidado, né? Se ele nem tal, entendeu? Pode estragar teu material... Pode estar mais bonito... Que for... Enfim... Estragar com certeza... Eu lembrei de vocês me entregando os vídeos pra eu editar... Os vídeos do lançamento, mano... Pô, mas a gente precisava... Ficou bom, Léo... Ficou bom... Ficou bom, pô... Você é bom, Léo... Mas quando, mano... Muito massa... Esse... 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 Ficou muito bom... Massa... Muito bom... Sabe o que que tem nele aí... Que a galera morre de medo... Eu tenho... Tinha medo também, tá? Inteligência artificial... Ah, é verdade... Vamos voltar aqui, pô... Inteligência artificial... O que que será que foi? Será que a inteligência fez o comercial todinho? Não... Eu diria que a inteligência aí... Onde é que tem a inteligência artificial aí? Mas é na edição... É na em... Tem alguma imagem que é... Não, ele tá... Ele tá aí dentro... Eu quero que tu me diga o que que tem de inteligência artificial... Nesse... Nesse material aí... Pode ser qualquer coisa na tua cabeça... O que que pode? Aquela parada do Photoshop Beta... De... De pegar espaço que não tem? Exatamente... Olha aí, ó... Exatamente... A gente tava conversando... Aonde é que tá? Fazer um recorte aqui... Mostra pra mim... A gente tava conversando no bastidor... Essa parada aí... O que que foi que aconteceu? Photoshop Beta... Essa cena aqui não tem... Essa cena... Não... A maioria... Essa tem... Não, na biblioteca... Na verdade ela tinha... Mas a gente mudou a transição... Aí não tem mais... Mas nas outras tem... Por exemplo... Deixa eu ver... Vou voltar aqui... Calma aí... Ó... Essa... Cadê? Deixa eu ver se essa daí tem... Essa aqui... Eu acho que é aquelas primeiras, né? Essas aqui... Essa daí é uma cena que tem... Essa daí tem... Eu apostaria nessa na biblioteca... Porque tem um quadro muito aberto... Sim... Aí tu ia precisar preencher com... Com inteligência... Eu acho que quase todas tem... Eu acho que tem três que tem... Ó... Onde é que tem inteligência artificial aí? O que que acontece? Quando eles vão filmar... A gente só consegue... Os produtores lá... Os diretores... Só conseguem filmar com... Com um determinado tamanho... Pode deixar aí... Essa aqui? É... Tipo assim... Esse... Os caras conseguem filmar até aí... Um exemplo... Tá? Por quê? Porque atrás dele tem uma parede... Então não tem como a grua dele... Sim... Não tem espaço, né? Não tem espaço... Pra fazer de tão longe... Infelizmente... O que que eu fiz? Peguei essas imagens... Joguei lá no beta... E o beta ele... Cria imagem que não existe... Então ele completou pra lá... Embaixo em cima a imagem ficou... A imagem era acima... Ficou isso aqui, ó... O que 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 eu fiz? Joguei lá no after... E dei um... Um zoom in... Um zoom out... Entendeu? Pode crer... Então ou seja... A gente tem que usar as ferramentas com inteligência... Ficou redundante... A nosso favor, né? A nosso favor... Artificial ou não? Entendeu? Tipo essa inteligência artificial... Ela não vai fazer o trabalho todo pra ti... Ela é uma ferramenta pra ajudar o profissional... Entendeu? Com certeza... Não... Aqui mesmo... Na nossa área da edição... Do vídeo... Tô acabaste de dar um exemplo... Mas tem várias outras inteligências... Os softwares estão... Nossa, tem de tudo... Interindo, né? É... Tudo tem... Inteligência pra tirar ruído de áudio... Pra... Qual é aquela outra... Tem que fazer sites... Pré-edição, né? Também já... De corte... De pré-corte... É... Mas, cara... Sabe o que é engraçado? É que a Adobe sempre usou inteligência artificial... Só que ela não chamava assim... Tá ligado? Sim... Por exemplo... Correção de imagem... É inteligência artificial... Content-aware... Tipo... É... Exatamente... Tu marca ali... Content-aware fio, por exemplo... Você marca um pedaço ali... Uhum... Sempre foi inteligência artificial... Ele calcula os pixels ao redor... E preenche aquele espaço da melhor forma possível... Sim... Ou então, por exemplo... É... Quando você vai fazer um... Um... Magic Brush... Né? Tipo... Você clica ali... A inteligência vai calcular o que tem a ver com aquela cor... E ele vai fazer o recorte pra ti... A marcação... Entendeu? Tipo... Cara... O Photoshop já usa inteligência artificial faz muito tempo... Só que não tinha esse nome... Só que agora tu pode pôr um papagaio lá... É... Agora tu... Tipo... Tu pode... Do nada... Tá evoluindo... A diferença é que agora... Tipo... Tu faz um recorte aqui... E tu escolha a cor do papagaio... Tu coloca jaqueta... Parece uma jaqueta aqui... Tá ligado? Papagaio usando Nike... É... 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 Justamente... Massa... Bacana, cara... Cara... Eu acho que a gente pode ir indo pro nosso encerramento... Né? Vamos... 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 Cara... Queria agradecer demais... Demais mesmo vocês dois... Terem vindo aqui hoje... É... Apresentar um pouco do trabalho de vocês... Falar um pouco sobre os projetos que a gente já fez junto... É... Espero que essa conversa... É... Seja engrandecedora pra quem tá assistindo... Com certeza já foi engrandecedora pra mim... Né? Compartilhar e escutar as histórias de vocês... E... Espero que a gente consiga fazer mais vezes... Trazer mais conteúdos que tenham relevância... Né? Pro nosso mercado... Pra trazer mais clientes... Quanto pra gente... Quanto pra quem tá aqui com a gente... Consiga demonstrar... Realmente o nível de qualidade que a gente tem aqui... Exatamente... Né? Que eu acredito muito... No... No... No potencial... É... Do Pará... De Belém e tal... A gente... Tem produtoras excelentes aqui... Né? A gente tem muitas produtoras boas... Né? Que tão querendo fazer uma coisa diferente... Que tão saindo daqui pra produzir em outros lugares também... Então... Acho que a gente... Já começa a criar uma interrogação mais forte... Do tipo... Será que eu tenho que ir pra algum lugar mesmo? Entendeu? Sim... E acho que... Acho que esse questionamento é o que fica um pouco hoje... E aí... Queria agradecer... Queria agradecer o Pedro aqui que também... Valeu, valeu... Está aqui comigo já... Há alguns anos... É isso... Cara... Eu acho muito da hora... Porque eu queria agradecer o convite de vocês... Realmente vocês estão me ajudando muito nessa parada de... Ajudar no novo ciclo, né? Tô aqui com o Léo... Que eu conheci pelo trabalho dele também... A gente fez o trabalho junto... Um profissional exemplar... E o que eu acho muito legal... Sabe que a gente tava conversando nessa parada aqui fora... Não é porque tá sendo gravado não, tá? É... O Pedro... Eu trabalhei com ele na 3D... E eles estão construindo... Ele e o Fábio... Uma coisa sensacional aqui... Em Belém... Uma coisa muito inspiradora... Entendeu? Eu me senti extremamente inspirado... Quando eu entrei aqui na produtora deles... Olha o que que os caras estão construindo... Com a competência profissional deles dois... E das pessoas que colam com eles... Uma estrutura assim... Porque é muito legal... Que é justamente o que a gente tá conversando aqui... O carinho... Que a gente tem... É... Com as nossas produções... Que eles têm... A gente tem que reforçar isso daí... Para as outras pessoas do nosso também... Verem tipo assim... Caramba, olha só os caras... Que legal... Também vou postar o meu... Entendeu? Vou postar o meu também, pô... Então realmente... Eu queria muito agradecer... Muito o convite de vocês... E realmente... Eu admiro muito... A... A... O que vocês estão construindo aqui... Todo mundo aqui, pô... Com certeza, cara... Obrigado... Eu espero que a gente... Eu também queria agradecer vocês... Não só... Por esse... Por esse momento aqui... Mas... É... Assim como... De certa forma eu ajudei ali na parte de branding... Vocês também estão me ajudando a construir uma... Uma nova parada, né? Então tipo... Se vocês também não conhecem... A gente não citou aqui... Mas... Eu tenho um projeto chamado Portfolio Pro... Que é de educação... E os caras subiram tanto a régua... Que eu não sei mais o que fazer... Tipo assim... Cara... O que a gente fez no último lançamento... Foi incrível... E eu... Agora não consigo mais descer a régua... A ideia é essa, velho... Então tipo assim... Eu... Eu... Eu fiquei muito feliz... De tipo assim... Aquilo lá... Aquela live, cara... Foi de certa forma um sonho realizado... De ver tipo assim... Poxa... A gente tem um conteúdo bacana... Embalado da forma certa... Tá ligado? Então tipo assim... É... Eu tenho certeza... Que o que a gente está construindo pro futuro... Nesse relacionamento profissional... Tanto aqui... Quanto nos projetos... É uma parada que... É inspiradora... Porque... Cara... Não é só porque... Porque me inspira... Mas... Tipo... Cara... Em quem chega... A gente vê... Cara... Eu acompanhei a história do Leo... Vi que... Estava aqui... Chegou aqui na Octo... Houve um... Uma disrupção... Entendeu? Então tipo assim... Vocês fizeram parte da minha carreira... Para fazer essa disrupção... Só... Muito importante... É a mesma coisa que eu mencionei... Que aconteceu comigo aqui também... Máximo... Mesmo esquema da... É tipo... Cara... É como se depois... Tipo uma porta que você abriu... É exatamente... Essa parada aí... Esse convite que vocês fizeram... Para mim é muito importante... E gente... Realmente cara... Muito importante mesmo... Eu... Vou arrumar um problema para eles... Se você que é de faculdade e tal... Você que tem interesse na área de audiovisual... Manda um direct para eles... Para vocês conhecerem esse espaço... Não... Tem que conhecer... Porque cara... De fato é um lugar inspirador... Tem que conhecer... Tipo... Tu olha para uma mesa dessa... Cara... Bora fazer um podcast... Aí tu olha para aquele fundo... Não... Cara... Bora fazer uma propaganda assim... Bora fazer uma parada assim... Tipo... O espaço te inspira... Tu olha para determinados lugares... E aí... Pô... Senta ali... Para assistir um vídeo deles em 5.1... É uma experiência completamente diferente... De audiovisual... Tá ligado? Então... Eu já estou fazendo jabá para os caras... E eles não me pediram nada disso... Estou falando como um cliente mesmo... Cara... Venham... Venham se inspirem... Vem ver... E vocês vão ver de fato que... Tudo que eles estão construindo... É lindo demais... Cara... É... E eu sou grato demais por eu estar aqui com vocês... Porra... Porra... Encerrando em alto nível... Estou quase chorando... Em alto nível... Não... Galera... Eu queria agradecer também... Cara... Eu queria agradecer de verdade... Por vocês toparem... Por vocês estarem... Junto com a gente... Em projetos... Eu espero que... Em mais projetos... A gente possa... Contribuir um com o outro... A ideia que a gente tem aqui... Da... Desse espaço... Da Octo em si... É que a gente possa justamente somar... Cara... Eu acho que... É um resumo de muito do que a gente falou aqui... É... Cada vez somar... Para que a gente suba a régua... E não só a gente ganhe... Na verdade... Muitas vezes a gente nem faz... Pensando no dinheiro... Que é uma parada que eu acho que foi tu... Que foi falado aqui... Né... É... É... É por uma parada assim... Que a gente tem orgulho de falar assim... Porra... Foi daqui... Foi a gente que fez... E... Tá do caralho... Entendeu? É... Então... É isso cara... Espero que a gente possa estar junto em outros momentos aí... Tamo junto... É isso... E esse espaço está para ser locado... Você pode locar esse espaço... Vamos fazer nosso... Para fazer suas produções... Tem um belíssimo fundo infinito branco aqui na minha frente... Você pode fazer seu podcast aqui... Para você executar diversas ideias... Entendeu? E é isso galera... Muito obrigado... Ficamos por aqui... E até a próxima... Boa...